Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Sessions, nossas sessões gravadas de RPG. Então eu tô aqui com o Antônio, com o Pedro e com a Érica e a gente vai para a segunda parte da aventura Formigueiro, a aventura do Joe Banner, ela tem para baixar gratuitamente lá no site da Secular, vou botar o link aqui na Show Notes, aqui embaixo, aqui no vídeo, aqui no YouTube e também na Show Notes do Spotify e você pode baixar e jogar, é lógico que eu mudei pra caramba, dá um pulo lá no Nitro Dungeon, que é onde nos vídeos, nesse segundo vídeo, vai estar também para baixar as minhas anotações, a minha adaptação para Legião, a Era da Desolação, né? Então tem toda a adaptação, toda a mudança, vai estar tudo bonitinho no PDF lá, vocês podem baixar e a gente tá jogando Legião World, então pra galera que conhece Legião, essa aventura se passa em Entre Mares, né? E perto da, vamos lá, perto do bosque, vamos lá, Entre Mares, na região fértil, né? A região mais fértil do continente de Rianon, né? Onde fica a cidade de Gondar dos Grizes, a cidade de Porto Invicta dos Invictianos, são os reinos livres de Vianon, e isso aqui, essa é isso, toda a história tá se passando no Bosque dos Cogumelos, então você pode ver lá no mapa, Bosque dos Cogumelos, e perto da pequena vila grise de Wipden, que também tem no livro básico do Legião, e que eu esqueci pra fazer o nosso marchão. Então, enquanto eu vou buscar lá, vocês falam os seus personagens, Antônio, qual que é o seu personagem, o que ele tá fazendo? Eu tô com um samurai, esse meu samurai, ele tava incomodado com a vida que ele tava levando, ele tinha um mestre dele, que era um lorde, e ele tava pedindo que ele fizesse algumas coisas que ele não tava gostando, então ele, inclusive, esse mestre pediu que ele assassinasse uma pessoa, ele ficou insatisfeito com a situação, entregou a espada e falou assim, ó, se você quiser assassinar, você assassina. E aí, ele perambulando pela cidade, ele esbarrou com, ele sofreu um ataque, né, pra ser assassinado, tinha um monge que tava presente, que também tava combatendo uma situação dele particular, eles acabaram se ajudando, ele fez amizade com esse monge, ele ficou curioso com esse monge, e eles decidiram seguir em frente, e acabaram chegando entre mares, nesse local. Então, hoje, a gente tá defendendo o povo de aranhas e de formigas, porque eles tão sofrendo um ataque, e a gente, por ser personagens bondosos, a gente tá fazendo nossa parte nisso aí. Beleza, nossa, jóia! Excelente! Excelente, excelente! Aqui, eu até fiz aqui o diário de campanha com a base de vocês, né, você saiu da terra distante de Nihongo, né, e isso, você teve uma briga com o sensei, foi Chapeo Xien, e vocês entraram pra Ordem do Servo, que é uma ordem de guardiões da floresta, de rangers, liderados por um druida, daí do Bosque dos Cogumelos, né. Você tem a katana corajosa, né, e quem criou essa espada foi o grise ferreiro Samo, e ele fez também a sua wakisashi e a katana. E o Antônio é o Tanashi cru, a Erika é o elfo fenanastiano, né, que é os elfos das florestas, que fica aqui nessa região aqui, ó, do Bosque da Grande Floresta Elfa, que eles ficam no sul, próximo do Império Iboniano, e ela saiu daqui e foi até aqui em Batrá, até aqui, olha só, até aqui, ó, entre mares, que é essa região aqui, né. E o Tanashi, ele quer ensinar o Bushido com a Erika, com a Erika, com o Gael, e ele quer ensinar os caminhos da iluminação com o monge, né, os dois têm uma disputa filosófica ali. E você, Xieng, de onde que você veio? É Shang Tzu, Shang Tzu, só pra te dar a dica. Shang Tzu, Shang Tzu. Então, eu sou de, é, na Cidade Natal, se eu não me engano, é Shang Tzu, né? Não, Shang Tzu é o reino, a Cidade Natal se pode até inventar. Cidade Natal, depois a gente descobre aí o nome da Cidade Natal, mas no meu caso aí foi que eu fui treinado no monastério durante muito tempo e o estilo, o tipo de luta que eles utilizavam, até mesmo a maneira de eles tratarem as pessoas em volta do tempo, por ser um templo muito antigo, de séculos, eles se achavam superiores, né? E aquilo também não condizia com o que eu tinha como aprendizado, eu achava aquilo ali muito limitado, eu achava que a força não vinha daqueles golpes milenares, é que você tinha que aprender junto com a natureza, você tinha que ver o mundo em si e aprender junto com o mundo, absorver o conhecimento do mundo. Então, meu monge partiu numa jornada, né? Só, ela abandonou, deserdou lá do monastério e foi pelo mundo pra aprender um novo estilo, criar seu próprio estilo de luta, fundar, né, seu próprio estilo de luta. É, você era da ordem dos elementos, né, terra, fogo, água e ar, né? E os seus monges lá do castelo não querem que você espalhe os segredos do Gat Kung dos elementos, né? Verdade. Então tem esse estresse aí desse lance que você saiu de lá e os monges lá não querem que você espalhe esses segredos. E foi salvo por Tanache, né? E aí, vocês dois partiram pra Rianon, acabaram chegando em Porto Invicto, né, e até chegar no Bosco dos Cogumelos. E o Gael, o Gael, aqui ó, botei aqui o teu background, você pegou aqui? Peguei. Ele é um elfo feranachiano e ele foi deixado beber lá na floresta, lá na floresta dos cogumelos, né, Bosco dos Cogumelos. E aí quem a encontrou ele foi a guardiã, a Mimi, ela é guardiã da ordem do servo, né? Isso. A Mimi é uma fórmia, tipo formiga. E aí ela, é, ela criou o Gael, o Gael é um ranger, né? Aqui ó, vou dizer, vou, só rapidinho, vou compartilhar aqui, esse é o link do documento no Google Docs do Diário de Sessão, que tem os backgrounds de vocês e tem o que acontece. Não tem nenhum segredo da aventura aqui, não. Então vocês podem abrir, pode usar e tal. E aí o Gael não sabe nada da família dele, né? É, tudo misterioso, assim. Ele ainda não, não tá pesquisando isso ainda não. E, além disso, tem outros personagens aqui, ele tem a Mel, que é um texugo, uma texuga, é fêmea. E tem também o Jonas, o Jonas é um outro guardião, né? É o líder, se não me engano. É o líder dos, são três guardiões. Guardiões. Na verdade, eu acho que a sua mãe foi morta pelos Tarkarianos, aqueles elfos supremacistas. Foi morta? Não teve um lance assim que você odeia os Tarkarianos? É? Não teve um negócio assim? Não lembro, mas pode ser. Ah, mas isso são algumas memórias assim, meio obscuras. É, meio vagas. É, só uns flashbacks, assim, que dá. E, é, o Jonas. O Jonas é humano, e ele é um transmorfo, né? Vira o servo, ele é druida. Aham. Que é o seu espécie de mestre dentro da Ordem do Servo, né? É. Uhum. E tem a Ilael, que é uma elfa negra de Drolkazi. Ela é a terceira guardiã. Guardiã. Dos três da Ordem do Servo. Estão treinando você e o Tarkar, Tanashi, para participar também, né? Uhum. E a Texugo, Mel? A Mel, ela é... Como é que você conheceu ela? A gente não sabe, né? Como é que ela é? A Mel, ela... Deixa eu ver. Porque ela vive menos, né? Ela tem um... Então, eu conheci ela mais velha. Uhum. É... Uns dois anos atrás. Uhum. Eu encontrei ela quando... É... Estou dando um pouquinho de eco. Ah. Três? Três? Eu só tomei. É, acho que é o Antônio. É, Antônio. Você está ligado o... Falante? Alto-falante? Provavelmente. Alto-falante, então, peraí. Então, vou voltar aqui. É, é melhor você usar o fone. É. Mas... É, já sei. Eu estava na floresta. Eu não, era mais jovem, assim. Eu estava na floresta sozinho. E aí apareceu uma cobra gigante. Apareceu uma cobra, assim. Só que eu estava bem com dificuldade, assim, de me defender da... Porque a cobra ia atacar. E aí apareceu. A Mel apareceu, assim, e ele atacou a cobra. E me... E te salvou. E te salvou. Me salvou. É. Uhum. Beleza. Quando a Mel atacou a cobra, a cobra virou para a Mel, assim, e falou assim, eu pego ela mais tarde... Eu pego ele. Eu pego ele mais tarde. E desapareceu no ar. É o espírito da natureza. É o cobra norato. Muito famoso aí nessa região. Cobra norato. Por algum motivo, por algum motivo misterioso, ele queria te matar. E aí a Mel apareceu e matou o bicho. Mas a Mel, você não sabe ainda se ela é o espírito da natureza ou se ela é um animal. Porque ela não fala nada. Ela só é rosna. E salva a gente também, né? Salva a gente também, é. Pois é. Aí eu não sabia. Aí eu fui embora. Eu ia embora, assim, porque eu só era um texugo. Aí ela começou a vir atrás de mim. Ela começou a me seguir. Aí eu virava para trás, eu falava para ela parar de me seguir. Mas aí ela não queria parar de me seguir. Ela foi me seguindo até lá, a vila. Aí foi ficando, foi ficando. Foi ficando, foi ficando. Se aboletou lá, comecei a cuidar dela. Mais que justo. Mais que justo. Beleza, jóia. Bom demais. Então, vocês já estão há quatro anos lá no bosque. O Gael cresceu lá. E vocês escoltaram carruagens de açúcar. Vocês protegem dos bandidos. E caravanas de fungo de ouro. Então, o contexto da região, o contexto da região, só para a gente lembrar, tem três comunidades na região. Como a gente sabe, entre mares é a área mais tolerante. De reanon. Então, lá tem comunidades de não-humanos. E elas vivem pacificamente com os humanos e os grises. Que é o povo miúdo. Então, nessa região do bosque dos cogumelos, tem três comunidades. Tem duas comunidades de fórmios, que são formigas humanoides. E uma comunidade de aracnoides, que são aranhas humanoides. Eles parecem humanos, mas tem o pelo todo, como se fosse tarântula, todo preto, vários olhos, a boca desse jeito. Mesmo assim, eles conseguem se comunicar para uma espécie de telepatia. Você escuta a voz saindo deles. E eles têm, também, cada um tem seis braços. Eles têm três braços de um lado, três braços do outro. Então, você tem os fórmios do zigurati do escaravelho, do zigurati da abelha, e os aracnoides da toca da grande teia. Então, esses são os três pontos das comunidades que tem na região. Os zigurati do escaravelho produzem dois tipos de fungos. Os fungos de sangue e os fungos de ouro. Os fungos de ouro são vendidos para os grises de Whipden, para fazer o vinho, o vinho dourado de Whipden, que é delicioso. E os fungos de sangue, eles usam para escravizar trolls, que eles vendem também para as comunidades e também vendem lá para a Porta Invicta como servos. É isso. E os aracnoides também fornecem fungos. Os aracnoides também fornecem outros tipos de fungo, além do fungo de ouro, mas outros tipos de fungo. Fungo violeta. E aí, vai embora. Para fazer outros tipos de vinhos. E, beleza. Vocês, na sessão passada, sofreram ataques de fórmions. Ah, começou primeiro o pessoal de Whipden achando estranho que estava faltando o fungo de ouro. As caravanas do zigurati do escaravelho não estavam chegando lá. Vocês começaram a investigar e até que vocês sofreram ataques de alguns fórmions loucos, que eles pareciam sendo contaminados por uma espécie de fungo, um fungo negro escuro. Estranho, esquisito. Que os deixam loucos e meio suicidas e tudo. E aí vocês são atacados. Quando vocês vão investigar, vocês acabam esbarrando com duas grises caçadoras de recompensa. A Nosta e a Ellen. E a Nostariona e a Ellen e ela. Nosta e Erin. E vocês seguem, por causa que eram fórmions do zigurati do escaravelho, vocês vão lá investigar. E aí, todo o zigurati está sendo tomado por esse estranho fungo negro, que parece que depois que mata, ele transforma as suas vítimas em uma espécie de morto-vivo feito de fungo. E aí vocês entram lá, veem que a situação lá está mais horrível do que vocês imaginavam. E aí, a gente começa quando vocês entram lá, chegam no salão. É no... Deixa eu pegar aqui rapidinho. No salão de boas-vindas. Vocês estão lá investigando o salão de boas-vindas. Vocês fazem uma descoberta muito importante, que o fungo de ouro é meio uma antípoda desse fungo negro. Mas, quando vocês fazem essa descoberta, alguns dos cadáveres que vocês viram na entrada, parece que o fungo tomou conta deles, se levou, chegou perto. E eles fazem uma emboscada, vocês, no salão de boas-vindas. E lembrem também que teve um deles que virou para vocês e falou assim, ó, levem-nos, o mestre está querendo, querem eles vivos. O mestre quer eles vivos. Um dos zumbis, o fórmian todo coberto do fungo escuro, né, com o corpo todo coberto do fungo escuro, ele diz isso. Então, essa situação, e o que que vocês fazem? Ah, hoje tem um detalhe, porque eu estou lendo bastante o Blades in the Dark, então, eu vou usar um esquema do Blades in the Dark que encaixa aqui direitinho, tá? E aqui é o seguinte, isso aqui a gente chama de relógio de progressão, e o mestre mostra que isso é coisas para vocês verem o que é que está acontecendo. Aqui, esse relógio daqui é escapar dos necrozombis, esses são os necrozombis. É essa cena de vocês nessa sala. Então, vamos ver o que que vocês vão fazer, né? É um relógio, à medida que o perigo vai aumentando... Deixa eu ver, a luz está muito forte. Não, não, é só chegar mais... Aí, aí, na hora. Deu, deu, deu. À medida que o perigo vai aumentando, vai andando, é um relógio. Um relógio de seis pedaços. Se chegar aqui nos seis, uma coisa horrível acontece. Você tem que tentar parar eles antes que você chegue aqui nos seis. Aqui é a ameaça sombria. Como vocês entraram, quando vocês entraram nesse lugar e vocês atrasaram um pouco, a ameaça sombria, que vocês não sabem o que é, alguma coisa que está acontecendo por trás das câmeras, né? Ela está caminhando para frente. Quando chegar aqui nos seis, alguma coisa horrível vai acontecer. E aqui é outra coisa também, que é a contaminação da floresta. A floresta lá em cima, ao redor do zigurati, ela está com risco de ser contaminada. E aqui é o relógio caminhando, o relógio desse perigo caminhando. À medida que vocês vão fazendo coisas, esse relógio vai caminhando. Se chegar aqui nos seis, são relógios de seis pedaços, aí a floresta vai ser contaminada. Aí a gente vê o que vai acontecer. Esse relógio é o seguinte, se vocês não fizeram nada, o relógio chega até aqui e a floresta é contaminada. É só inclinar o papel, é só inclinar o papel, aí. Beleza! É bem legal, então é o seguinte, que é para dar aquela tensão e para vocês terem noção de que vocês estão afetando a história. Porque se vocês não fizeram nada, se vocês ficarem parados aí, os relógios vão rolar e aí o bicho pega. Então, deixa eu fazer uma perguntinha logo. O fungo, o fungo que nós achamos, ele é líquido, é em pó, é pastoso? Como é que é o fungo dourado? O fungo dourado, ele é... Não, eles são esporos. Ele é, são um pó, é um pó. O fungo dourado que vocês encontram é um pó. Ok? Perfeito. Vou fazer o seguinte, eu estou com as garrafas de fungo dourado ali, os jarros de fungo dourado na mão, não estou? Tá, está com elas. Então, e eles estão entrando ali pela porta, correto? Eu vou jogar um dos jarros ali na direção da porta para que ele se quebre e espalhe ali o fungo dourado ali em volta dele. Já que a gente já descobriu ali, meio por eliminação e observação, que o fungo dourado é uma espécie de antídoto, né? Com um reférito. Beleza. Eu vou pegar e vou arremessar literalmente aquele jarro ali em direção aos... Bom, eu falei, não, quando ele foi fazer isso, eu falei assim, não, peraí, o ideal é a gente fazer uma linha, para eles não conseguirem cruzar. É, no chão, é, vai ser num círculo, mas pode ser uma linha. Não, não arremesse só em um. Não, tem mais, na verdade, se a gente arremessar na porta, eles não vão entrar. Então tá, escreve na sua, escreve na sua, na sua ficha, três bolinhas, tá? Essas são as três cargas que você tem de fungo dourado, tá? Ele é um pouco pesado, você tá com três jarros, assim, na sua mão. Já entraram, as criaturas já entraram na sala? Não, elas estão entrando nesse momento, elas estão entrando. Então, se tá entrando, joga na entrada. É, na porta. É, eu vou te ajudar. Elas estão entrando, porque quando eu parei na vez passada, eu falei, elas começaram a entrar. Eu arremessei, eu arremessei o fungo ali na porta, ali, em direção à porta, ali, para que acerte ali o parapeito da porta, ou a quina da porta, para que entre. Tá, jóia. Então, vamos fazer o seguinte, você vai jogar esse fungo na parede da porta, tá? Isso. Se você, isso é uma, você tá fazendo essa ação, como eles estão entrando, né, isso é uma ação muito tensa. É uma ação arriscada, ok? Mesmo assim, não é ainda uma ação desesperada. Ou seja, o efeito dela, caso você consiga, vai ser um efeito bom. Então, vai ser assim, você vai conseguir, se você conseguir, você vai conseguir destruir um bom número de necrosomes ali na entrada. E vai atrasá-los, tá? E vai atrasá-los, para entrar. Caso, espera. Não, não, espera. Deixa eu te falar só as consequências. Caso você, caso você não consiga, consiga um sucesso parcial, você vai destruir alguns necrosomes, mas vão entrar outros necrosomes, eles vão entrar e eles andam muito rápido, eles vêm correndo muito rápido. Então, eles vão entrar e vão engajar com quem estiver mais próximo deles. Quem que tá mais próximo deles, vai falar. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Na hora que ele arremessar o frasco, eu vou igual num filme. Eu tô indo na direção com a espada, pra fazer um ataque de agites, pra poder acertar quem estiver na frente. A cabeça, né? Cortar a cabeça. Vocês já viram... Eu vou acelerar o máximo, o frasco vai passar por mim e eu vou estar vindo com a espada pra cortar quem estiver na frente. Ótimo. Então, só pra gente organizar. Então, se for sucesso parcial, vai destruir alguns, porém, vão entrar alguns, vão entrar, né? E vão acertar, vão se engajar com o Tanashi. Ok? Caso de falha, em caso de falha, você vai julgar o... você tá julgando o frasco, né? Isso, correto. Caso de falha no frasco. Em caso de falha, o frasco não vai quebrar. Ele vai cair no chão ileso. E eles vão entrar inteiro. E aí o Tanashi vai ter mais dificuldade, porque agora são mais... Ele vai sofrer... quer dizer, vai ser mais difícil a ação dele. Ok? Ok. Tá beleza? O risco tá beleza? Só de volta. Tá. E aí, Gael, enquanto isso tá acontecendo, o que é que você vai... o que você quer fazer? É, eu tinha pensado em... em atacar de longe com o arco, mas como ele é mais fortinho assim, talvez eu vá pra cima com a espada. Com a mel. Com a espada? É. Acho que eu vou pra cima com a espada. Ok. Antes do... quando vocês entraram aí, vocês chegaram a lutar contra alguém aí dentro, né? Tinha uns... Não. Nessa sala não. Nessa sala não. Nessa sala não tava com as caixas e o... o musgo ali, né? O preto por cima das caixas, menos as caixas que estavam com fungo dourado. Ok. Como... tô só organizando a cena, tá, gente? Como... como... o zigurate do escaravelho, ele tava com esses necrofungos. Isso aí é fácil de vocês deduzirem. Tava com esses necrofungos e isso causou uma espécie... quase uma guerra civil lá dentro. Existem vários corpos aí no chão. Nessa área. Quando vocês entraram, eu acho que eu falei que tinha corpos no chão, inclusive. Né? E... pode ser que vocês... que tenha alguma outra espada. É... uma cimitarra fórmica, que ela é toda cheia de espetinho, assim. Parece uma perna de formiga, toda cheia de espetinho. Pode ser que exista. Então, Gael, se você quiser tentar... Procurar. Procurar. Não, não é procurar. A gente vai fazer um rolamento de sorte. Isso é coisa do Blades in the Dark também. Mas eu acho que encaixa numa boa no Dungeon World, sem problema. Você vai fazer só dois D6. Você rola dois D6. Sem nada. Entendeu? E aí, se tirar acima de 6, você achou uma... tem uma dessas cimitarras aí no chão. Dois D6 sozinho, né? É, dois D6 sozinho. Só pra preparar. Ah, achei 6. 6 já dá ou não? 6? Não, não. Não, não. É acima. É acima. É 7 ou mais. Não acho que é bom. Não tem problema, não. Deu azar. Não tinha. Não tinha. Deu azar. Não tem problema. É isso aí. A ideia é essa mesmo. Então, vamos lá. O monge e... Manda brasa. Pode mandar. Vamos ver o que vai acontecer. Quanto que foi? Opa. 5. 5? Nossa. Eu tenho uma ideia, Nitro. Quando você falou que o... Narra que ele caiu no chão e não quebrou. Agora aconteceu isso. E aí é o seguinte. Então, você jogou, bateu lá, caiu no chão, não quebrou. E entrou uma galera. Entendeu? Agora, o Tanashi vai enfrentar, vai fazer o seu teste de matar e pilhar, que é o que ele estava engatilhado já, né? Que ele já estava lá para ir. Você vai me explicar o que você vai fazer, como é que você vai atacar. Mas agora é uma ação desesperada. Ou seja, mesmo se você tiver um grande sucesso, mesmo se você tirar acima de 10, você ainda assim vai sofrer dano, porque tem muito em cima de você. Então, essa é a diferença desse teste. Quando eu estava correndo, eu vou novamente ativar aquele movimento em defesa da honra. Tá. Eu corri segurando a espada e falei assim, eu não vou permitir que você destrua a floresta. Qual a distância que o frasco está para mim, que ele arremessou? O frasco, o frasco, o frasco para você, o frasco, rola 2D6, rola 2D6. Porque, olha só que legal, eu gostei disso no Blades, porque tem hora que eu não tenho noção, eu não quero interferir. Então, eu prefiro usar a sorte. É. Acho que eu. Quanto que deu? 6. Você está muito azarado. Está bem longe. Ele caiu no chão e rolou longe. Eu não falo nada. E rolou longe. Entendeu? Então, só para... Em termos narrativos, o que acontece? Entre você e o frasco tem uns 3 necrosomes. Entendeu? Ele rolou e 3 necrosomes passou por cima. Você tem que derrubar ou alguém tem que empurrar 3 necrosomes para você pegar o frasco. Mas agora... Vou rolar meu movimento da defesa da honra. Isso. Já vou engatilhar ele aqui. Pô, estou com a música do Mad Max na cabeça aqui. Estou até arrepiado aqui. Estou até arrepiado aqui. 12, olha só. 12 no movimento. Tem 3 domínios. Eu vou passar... O meu objetivo é cortar a cabeça dos 3 com o ataque de agilho. Já é passar na cabeça dos 3. Agora eu vou rolar o movimento. Mais 2 também, por causa da minha destreza. 11. Dano máximo. É 10, mas 2 destreza é 12 de dano. Eu vou passar para cortar a cabeça dos 3. Beleza. Beleza. Joia. 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 Ok. Massa. Dano máximo. 12 danos. Isso. Exatamente. Então, você destruiu esses 3. Esses 3, eles caem no chão. Mas... Eu fui na direção do frasco. O meu objetivo é chutar ele para poder... É quebrar também a espada do frasco para poder aquele esporo espalhar. Exatamente. Então, você, como você cortou as 3 cabeças, você foi correndo em cima do frasco. Atrás do frasco. Como eu disse, tem 2 na frente do frasco. E tem muitos perto de vocês, de perto de você. Então, eles vão te agarrando e vão mordendo. Vão mordendo, usando as mãos deles, que são mãos difórmicas, que elas são tipo garras, assim. E rasgando, cortando, assim, nas partes que estão expostas à sua armadura. Você imagina, você usa aquela armadura de samurai, mas os braços ficam livres, né? Eles usavam com braços livres, só com pouca proteção. Então, eles vão cortando, assim. Vão tentando agarrar você, enquanto você vai passando no meio. Eles vão cortando você, assim. Eu vou naquele desespero mesmo, porque eu tô no... Aquela coisa de... E quando eu sofro dano, eu ganho uma característica de resistência. Eu ganho 1 de resistência, que eu posso usar. É uma característica de samurai. Beleza. E aí, é o seguinte. Eles... É 4. É 4, mas... Vamos dizer, tem 3 em torno de você. Então, você toma 7 de dano. Enquanto você vai andando, tá? Até chegar lá. Até chegar no... É o preço que você paga pra pegar o frasco, tá? Então, eu vou parar... Não seria bem pegar. Na verdade, eu quero dar uma espadada no frasco também, pra poder voar os poros. Ah, sim. Você vai cortar o frasco no chão, assim. Pra fazer que ele voar, pra fazer que ele voar, pra ele voar subir. É. Tá ok. Beleza. Beleza. Então, é isso. 7. Você toma 7... Todo arranhado, todo arranhado. 7 de dano. E aí, você chega e bate. E esse pó sobe. Pra todo lado. E começa a afetar os outros necrozombas que estão entrando. E aí, eu vou dar uma pausa aqui, pra gente ver o Gael. Vai lá, Gael. Então... Porque ele tava correndo. Mas aconteceu isso tudo primeiro, né? O Tanate entrou pro montinho lá de... De bicho, né? E... Aí, quando o Gael chegou lá, já tava todo mundo com o pó dourado? Não. Agora que você tá... Agora é isso. Quando você chega, o pó dourado já tá caindo nos necrozombas. Você vê que quando cai, eles começam a... Eles estão começando a enfraquecer. A berrar. A gritar. Como se eles tivessem sendo fervidos na água quente, ao mesmo tempo, assim. Caído na lava. Eles começam a berrar de dor, assim. É estudecedor. É horrendo. Na verdade... Eles são fórmicas. Eu consegui quebrar, então? Eu consegui acertar o frasco? E subir? Consegui. Consegui. Eu considerei tudo aquilo, como você tirou 12. Eu considerei tudo aquilo um pacote só. Você tomou 7. Vídeos. E... Você tomou 7. Uma ação desesperada. Mas você conseguiu quebrar o... O... O frasco. E aí, quando você chega lá, eles estão... Ah! Berrando, assim. Entendeu? E isso dá a chance de você poder ceifar. Atacar. Atacar. Eu vou sair... E a Mel também, né? A Mel também. Exatamente. Então, é o seguinte. A Mel... Então, fala o que você quer fazer e o que a Mel vai fazer. Quanto você vai atacar ao mesmo tempo? E quanto que a Mel vai atacar? Como que ela vai atacar? Me explica. Eu acho que eu só consigo atacar uns dois, assim, né? Um de um lado, outro de outro. A Mel vai pular num, que ela não consegue pegar mais de um. Beleza. Então, vocês vão atacar três. Ela vai pular um, vai morder aonde? Bumbum. Mordeu o bumbum dele. Mordeu o bumbum dele pra arrancar um laco. É. Ótimo. E você vai tentar acertar a cabeça com a sua espada? Cabeça. É. Tentar acertar a cabeça. Beleza. Caso você fale, mesmo eles berrando, eles vão pular pra cima de você e tentar te devorar, achando que é você que tá causando essa dor que eles estão sentindo. Tá? Isso no caso de falha. Tá? No caso de sucesso parcial, eles, se mexendo, eles conseguem, vão conseguir te arranhar um pouquinho, alguma coisa assim. Não, não. No caso de falha parcial, o que for atingido pela mel vai agarrar ela e jogar ela pra longe. Porque ela parece ser a coisa mais perigosa que tá na região. Então, ele vai agarrar ela assim e jogar ela pra longe. Tá? Então, pode fazer o rolar, matar e pilhar. Que é o mais... 2D6 mais força. Mais atributo de força. 12, 12. Nossa, beleza. 12, 12, nos meus jogos, 12 é crítico. É o crítico do Dungeon World. Mas aí eu não sei se passa pra mudar no meio. Porque a mel foi atacar o bumbum dele, mas eu falei pra ela ir mais pra cima. Beleza, beleza. Com 12, você ganha uma coisinha extra. Uma coisinha extra. Então, ela... Mel, é a cabeça. Você tem que arrancar a cabeça dele. Beleza. Ela agarrou o bumbum, deu uma mordida e depois subiu na cabeça, agarrou a cabeça dele. E ela caiu e já detonou ele. Então, já foram 3 com esse 4 e você decapitou mais 2, né? É. Beleza. Ok. Ótimo, ótimo. O fungo pegou mais esses aqui. Beleza. Ok. E agora, Chiang, o que você vai fazer? Olha. Acerta o seu foco, Newton. Eu vou molhar minhas mãos no fungo dourado e vou usar acrobata pra me deslocar muito rápido. Mas aonde? No outro que tá com você, né? Você tem 3. Isso. Vai botar a mão assim. Bota a mãozinha assim, molha ali. Beleza. Isso vai te dar mais 2. Mais 2 extras. Perfeito. Contra isso. E vou correr, vou usar acrobata pra me locomover mais rápido, né? Eu posso locomover com velocidade sobre o menos. Pra ir lá pra frente e pra ajudar os meus companheiros, né? Beleza. Vocês já detonaram 10, mas estão entrando mais 5 pela porta. Tá? Então tem 5 entrando, Chiang. Chegando lá, eu quero usar meu punho de pedra. Que é a minha técnica onde eu utilizo pra jogar pessoas pra longe. Quem tiver ali na porta, eu quero dar um belo de um soco ali pra jogar e talvez, se conseguir, que ele empurre o que tá vindo atrás junto com ele. Beleza. Joia. Então, ótimo. Como a porta é estreita, tá entrando, entra dois assim, um em cima do outro assim, lá, 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 assim. Você vai tentar acertar esses dois pra empurrar o resto lá pra trás. Exato. Bem kung fu, né? Bem correndo e... Bem kung fu. Bem kung fu. Faz aquele assim, né? Aquele que vira assim, né? É, bem. Vou acertar o outro e jogar pra fora. Beleza. É, antes... Calma! Ah! Ah! 10. Quanto que foi? Quanto que foi? 10. Foi 10. Ah, beleza. O que que foi? Seu foco. Eu acho que tá meio embaçado. Eu tô vendo a minha... Tá embaçado? Não, gente. Não, calma. Numa tela, não. Não tá, mas nessa daqui tá. Ah, deixa, então se tá bom. Beleza. Então, esse não foi do ataque, esse foi do acrobata, tá? Pra ver se ia dar certo. Ah, ok. Ah, pra melopomorveria rapidamente. Você saltou e deu um salto mortaio. Eu tô aquele salto, virou isso. Ele desafiou o perigo, na verdade. Ele desafiou o perigo pra poder assumir o risco de conseguir fazer o que ele queria. Ótimo, ótimo. Então, você chegou lá com 10, você chegou onde você queria chegar. Você aterrissou exatamente no ponto onde você queria aterrissar. Então, agora eu só... Agora vou usar o punho de pedra. Beleza. Beleza, só vou te falar os riscos. Caso você tenha sucesso parcial, você vai conseguir derrubar todo mundo, mas um deles vai ficar em pé. Um deles vai ficar em pé. Ok? E aí, ele... Mas ele não vai te causar dano. Mas ele vai ficar em pé. Tá? No caso de fracasso, eles não caem pra trás. Né? E no caso de sucesso, eles caem pra trás. E aí você dá o dano. Então, manda braço. Pode mandar. 10. 10. Show! Pá! Bateu, bro! Eles caíram lá pra trás. E nisso, ótimo. Vocês, como eles ainda estão fora, né? Então, atrasa o relógio. O relógio aqui parou no 2. Entendeu? Então, eles ainda não estão conseguindo entrar pra acabar com vocês. Né? O mestre deles tá levantando os caras lá e mandando pra cima. Né? Ótimo. E agora, o que você vai fazer, Tanashi? Eu tô vendo, ainda na sala não tem ninguém. Não chegou a entrar, né? Só tem no corredor. Isso. Só tem no corredor. Tá? A sala... Ah... É... Deixa eu ver como é que... Eu falei com o Scheng. Não utilize os seus outros fungos, que nós vamos precisar mais pra frente. Ok. Vocês estão com o diário de sessão aberto? Diário de sessão tá aqui no Skype. É, eu botei o link aqui, ó. No diário de sessão. Quero tentar um... Ah. Ó. Compartilhar. Vínculos... Tó, tó, tó. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Então, vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Nossa, se der certo, vai ser tão legal. Vamos lá. Então, tá lá embaixo, lá. A Tanax foi pra cima dos ecozombis. Tá vendo aqui? E é, deu certo. Ok. Tão vendo aqui a... Ó, se não estiver aparecendo, clica no ver e tira do layout de impressão pra tirar as divisões de página, tá? Pra ficar inteiro. Vocês estão vendo aqui o salão? Dá pra ver. Ah, não. Salão? Não tem problema nenhum. É, é só ir lá embaixo. Vai lá embaixo. Tá, vai abrir. Vai abrir pra baixo. Tá lá na última parte. Salão das boas-vindas. Tô vendo se inscrever, inclusive. Tá vendo? Exatamente. Dá pra escrever. Então... Ótimo. Então, vou usar isso. Vou usar isso. Quando o Tanax grita pra mim, falando pra mim não usar mais meus frascos, eu vou gritar de volta, avisando pra ele que tem mais frascos dentro das caixas. Porque eu só peguei alguns frascos, não peguei todos os frascos. Eu vou acelerar no corredor de novo e vou... Eu guardei minha espada e vou no corredor pra poder cortar mais cabeça. Ok. Pra ficar lá, eles... Porque eles estão afastados, então... Então, eu aproveitei esse que tomaram... É esse que tomaram essa... Eles chegaram a cair no chão ou não? Eles chegaram a cair no chão. Eles caíram no chão. Inclusive, os dois primeiros estão... Eles não estão mortos, mas estão incapacitados. Porque os ossos todos da coraça, da exoesqueleto... A exoesqueleto peitoral deles estão destruídos. Então, eles não conseguem mais mexer. Eles estão no chão. Os outros estão passando por cima deles. Ah, então... Esse que estão passando por cima que eu vou cortar a cabeça. Entendeu? Então, você vai ficar lá na entrada mantendo eles lá fora. Tá, então nós vamos... Nós temos que fazer um enrolamento disso. Gael, o que você vai fazer? O Tanashi está parado na porta? Na entrada? Isso. O Tanashi está parado na porta aqui, na parte norte, lá em cima, na portinha. Ali em cima. Então, se não está entrando ninguém e ele está na porta, eu vou pegar mais potes. Pegar mais potes? Vou pegar mais potes, é. Beleza. Você consegue pegar mais potes? E você, Xiang? Eu vou ajudar Gael a pegar mais potes também, para a gente fazer uma linha de defesa ali. Entendeu? Tentar fazer, acumular o máximo de esporos ali. Fazer uma linha no chão, assim, para eles não entrarem. Fazer uma linha, isso. Tentar fazer uma barreira ali, alguma coisa assim. Então, vai ser o seguinte. O Tanashi vai tentar segurar uma onda de necrosomes. Ele vai tentar segurar. Ele segurando, vocês têm tempo de botar a linha lá na frente. Ok? Eu vou segurar. Eu posso usar o Acrobata para poder agilizar? Porque o Acrobata, ele me dá movimentos que são mais velozes que um movimento humano, né? É sobre-humano. Tá, jóia. Então, vamos fazer o seguinte. Caso o Tanashi não consiga segurar, você usa o seu movimento Acrobata para poder detonar o necrozombie que entrar e fazer uma linha lá na frente. Enquanto isso, o Galel vai fazer a linha, o Gael vai fazer a linha lá na frente. Tá. Assim. Tá? Ele vai. Caso dê tudo errado, o Gael ainda tem chance de ajudar vocês com algum necrozombie que passe. Perfeito. Mas só que, na verdade, eu não preciso nem ir lá buscar frascos. Eu já tenho até dois frascos ainda comigo. É, você já tem. Você já pode ir direto para lá. É, isso. Eu já estou indo direto para lá, no meu caso. Eu quero usar o Acrobata para ser mais rápido. Ah, ok. Para ser mais rápido lá. Beleza, beleza. Então, aí, isso muda. Se você for bem-sucedido no seu Acrobrata, você pode jogar a linha antes do Tanashi agir para segurar a onda, a nova onda de necrozombie. Estão entendendo? Porque vocês mudaram a estratégia. Então, o Chiang vai primeiro, vai chegar lá, dar uma cambalhota, pisar na parede, sei lá, chegar lá e jogar um negócio no chão. Eu estou imaginando algo assim. É tipo aqueles filmes chinês mesmo, o cara sai, meio que voando no ar. Sai voando, dá naqueles pulão, assim. Aqueles pulão muito louco. Exatamente. Então, aí, faz o rolamento, caso você seja bem-sucedido, excelente. Caso você seja, caso você fale, você simplesmente não conseguiu. Isso é o que a gente chama, isso já é um dos advanced moves para mestre, isso que a gente chama de posição controlada. Porque, no caso de falha, não acontece grandes coisas. Porque o risco é baixo. Entendeu? Porque isso é algo que você faz adoidado, você dá cambalhota e não sei o quê. Então, o risco é baixo. No caso de falha, não tem grandes coisas. Tá? É simplesmente você não conseguiu chegar a tempo do Takashi. Para o Takashi agir. Então, é isso. Pode enrolar. Opa! 14! 14! Nossa! 2, 6 são 2. Beleza, beleza. Takashi, você prepara para poder segurar os necrozombes que estão voltando. De repente, você vê um burrão de movimento, assim, e uma linha dourada aparece na frente da porta. E aí, você vê o Chiang aparecendo, né? Isso me deixa mais revigorado ainda. Eu me lembro do treinamento, eu fecho o olho, já estou com a espada guardada. Por um breve momento, eu consigo esquecer aquela dor, por causa da energia que eu estou conectando a esse golpe. E eu saco a espada em direção ao pescoço dessas criaturas, para cortar. Beleza, você corta duas, que elas chegaram e elas param. Quando tem a linha dourada no chão, elas param. Na hora que elas param, você corta. Não precisa rolar nada. E avanço para cortar as outras. Você vai passar da linha dourada? Você vai cruzar a linha? Tem, mas quantas que tem? Eu cortei duas e tem mais quantas. Então, um monte, está vindo uma horda. Está vindo uma horda. Eu não consigo nem ver, porque é escuro o corredor na frente. Na verdade, eu faço o seguinte, eu fico um passo atrás da linha, que é o suficiente para poder atacar. Guardo a espada de novo e estou esperando para fazer outro ataque. Totalmente concentrado. Beleza, ótimo. E aí, Gael, você chega lá na frente, sugestões. Você vai tentar reforçar mais essa linha com mais fungo de ouro? Uai, está vindo muita gente, tem que eu reforçar. Beleza. Vou botar mais. Então, você fez isso. Então, agora que vocês fizeram isso, a situação é o seguinte. Os necrozombis, eles tentaram atravessar a linha de ouro, eles não conseguem. E depois de que uns quatro ou cinco foram decapitados pelo Tanashi, que está lá na frente, com aquela cara dele assim, né? E está lá na frente. Aí, o que aconteceu? Eles param. Eles simplesmente param e ficam só... Parados assim, observando e esperando para ver o que eles vão fazer. E aí, e agora? Nós não temos muito tempo. Se esse mestre deles sabe que nós estamos aqui, alguma coisa muito ruim está sendo planejada. A gente tem que agir rápido. Será que a gente volta e continua lá pelo salão? Na verdade, nós não conseguiríamos voltar. A ordem está bloqueando a ordem. A gente tem que seguir em frente. Nós temos que avançar. Nós vamos ter que avançar. É, o problema é conseguir. Nós temos que carregar o máximo de frasco que conseguimos. Entendeu? Eu consigo carregar uns três. Eu não tenho mochila igual vocês. Eu não tenho bolsas. Mas vou pegar aqui minha seda aqui. Vou enrolar aqui os frascos. Aqui eu consigo carregar até três comigo. Isso. Cada frasco, ele tem carga um. Tá? Cada frasco, carga um. Então, qual é isso que eu consigo carregar? Tem que rolar o... Você... Deve carregar, deve ser três. Ah, e mais de três vocês não conseguem porque é muito difícil de carregar. Desengonçado. Desengonçado, exatamente. Eu vou e pergunto. Vocês têm algum pano, alguma matadura que eu possa proteger meus braços? Você se machucou, Flanache? Você está todo sangrando? Bastante. Então, eu vou... Eu vou... Só que eu estou falando com a espada. Eu estou falando de olho para as criaturas. Eu estou falando com eles, mas eu continuo em posição. Sem problema. Eu vou... Eu vou curar o Flanache. Com as minhas mãos curadouras. Beleza. Pode me dizer. Fala como você está fazendo isso. E aí... Sim. Então, o Flanache comentou comigo que ele se machucou, né? Eu vou me aproximar dele. Calmamente. Vou colocar a mão nele e vou perguntar se ele acredita no poder da natureza. Você acredita no poder da natureza? Não, nem acreditar. Então, pelos elementos, você vai ser curado. E deu 11. Curou aí um D8. Um D8 mais... Deixa eu ver aqui a descrição. Mas aí, nesse caso, também cura metade? Ô, Nidro, a regra vale para curar metade? Não, é... Você rola para curar? Quanto você cura? Não, eu rolo um D8 para curar. Cura metade porque foi 11? Se fosse 12, seria tudo? É. Você cura... É... Não, aí é average. É. Aí é meio. Você não precisa rolar. Rola 4. Você cura 4. Isso. Já é 4, mas... Não, não tem mais... Não tem bônus, não. É só um D8 de cura mesmo. Entendeu? Se eu falhasse... Se eu tirasse abaixo de 9... Não, de 7 a 9 eu tenho sucesso. Se com falha eu perderia acesso a esse movimento até eu meditar novamente. Ou o dano ou a debilidade passaria para mim, entendeu? Seria transferido para mim. Eu receberia esse dano. No caso. Então tá. Então vai ser 4. Porque se você tirasse 12 ou mais, eu deixava ser full. Tá? Então é a mesma regra do ato do dano. Então, cura 4. Eu tô pensando, como que a gente consegue bloquear esse local? Tem alguma mesa ali? Alguma coisa? Tem. Tem uma mesa. Tem uma mesa. Uma mesa grande assim. Eu vou pegar... Eu vou pegar um daqueles frascos ali. Vou espalhar por cima da mesa. E vou tentar colocar a mesa lá na porta. Mas passando bastante... Não do que tá comigo, mas do que tem de sobra ali. Se ainda há algum de sobra. Eu vou passar ali por cima da mesa. E vou tentar bloquear a porta com aquela mesa ali. Ela já embebida ali. Você só consegue com a ajuda. O Gael vai lá ajudar. Não, porque é bem pesado. Sem problema. Você e o Gael, vocês colocam lá. Entendeu? Na hora que vocês estão colocando, um dos necrozombies, ele tenta segurar... Não, mas eu já tô ali preparado pra... Isso, beleza. E aí o Tanashi corta a cabeça dele. E aí vocês conseguem virar a mesa lá na porta. A mesa, por que pareça, encaixa direitinho e fecha bem. Tá bem fechadão assim. Vocês começam a ficar lá na porta assim. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tentando entrar. Então, eu lembro que você comentou que o chão tava cheio do fungo, né? Não, perto da próxima entrada, não é? A cabeça tá aquecida. O fungo negro, correto? O fungo negro? É, ele tava pelo chão, né? É, ele tava pelo chão. Ele tá espalhado no chão. Tá espalhado pelas paredes. Fora aquele frasco que eu consigo carregar na minha bolsa, eu consigo pegar e carregar mais um na minha mão? Pra ir jogando e abrindo caminho? Como é que é? Eu quero pegar um frasco e tentar abrir caminho pelo fungo, pra não pisar em cima do fungo, no caso. Sei, mas aí você tem que ir polvilhando o chão, assim. Isso, é, dando aquela polvilhadazinha, meio que o pessoal tapete de sal, uma coisa assim, meio que abrindo caminho ali pelo chão. Beleza, beleza. Onde você joga, assim, o fungo, o necrofungo vai meio que queimando, assim. Abrindo espaço pro... Isso, eu quero abrir até a próxima passagem, entendeu? Tirar o fungo do caminho até a próxima passagem, a próxima porta ali pra gente. Beleza, então, é essa daqui, né? Esse corredor aqui de baixo, né? Isso, correto. No sul, leste, oeste. Aqui no sudeste aqui, né? Ótimo. Tá melhor pra vendo assim, Gael? Vendo assim o mapinha? É, eu tô, na verdade, tô olhando pros personagens aqui. É, mas o Marlinha tá ajudando. Beleza, ótimo. Então, jóia. Ok, 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 ok. Gael, eu vou usar uma característica daquele movimento, porque eu tenho três domínios, eu já usei um. Eu vou usar uma pra, até pra enriquecer a história. Ela é o seguinte, eu tenho direito a perguntar ao GM qual a melhor forma de eu defender o, no caso, a floresta. Se teria alguma coisa que você poderia me dizer pra eu poder relacionar a isso. Não, ó, primeiro, primeiro, tem coisa que eu posso te dizer, mas primeiro eu preciso saber como você vai descobrir essa informação. Então, você tem que me falar como é que você vai descobrir essa informação. O que é que você tá observando? O que é que você tá vendo? O que é que você tá pensando? O que é que você tá deduzindo? O que é que você tá imaginando? Quais pistas você tá pegando? Quando elas falaram pra mim, quando elas disseram pra mim assim, tem que levar eles vivos, pro mestre. Eu comecei a raciocinar sobre aquilo. Eu falei, mas vivo por quê? O que eles querem fazer com a gente? Eles querem transformar escravo? Eles querem... Qual o objetivo? E por que que... Onde é que tá, de repente, a rainha? O chanceler? Então, essas dúvidas todas passaram pela minha cabeça. Como é que eu consigo, de fato, proteger a floresta? Beleza. Como vocês já conhecem o Zigorate do Scaravelho, vocês já foram lá, vocês sabem que tem o Salão da Rainha. Tem o Salão da Rainha. Ô, silencioso! Isso. Você sabe que tem o Lar da Rainha. Tem o Lar da Rainha. E que, provavelmente, as respostas vão estar lá. Mas a outra coisa que eu posso... Que você deduz é que, pra salvar a floresta, vocês vão precisar do fungo de ouro. O fungo de ouro parece ser a única coisa que segura o necrofungo. O que me vem à cabeça é essa questão do Lar da Rainha. Que eu sei onde fica. Isso. O que você é? Então, eu falo assim, olha, gente. Pra gente ganhar tempo, a gente tem que ir direto pro Lar da Rainha. Não vamos perder tempo com mais nada. E a gente sabe o caminho. Eu vou guiar vocês até lá. Isso. Então, vamos. Vamos embora. Só que é o seguinte. O caminho... Exatamente. Então, vocês vão entrar... Minha mãe tá ligando. Vocês vão seguindo nesse corredor. Vocês vão seguindo nesse corredor. É um corredor bem escuro. Até que você... E já tá bem dominado por necrofungos. Porém, à medida que vocês vão caminhando, os necrofungos vão desaparecendo. Até que vocês chegam, né? Em um lugar que é um centro de distribuição. De quê? Até que vocês chegam num lugar que é um centro de distribuição. Eu vou botar aqui. A gente conhece? Que é o centro de distribuição dos fungos de ouro. Ah, a gente provavelmente já foi ali, né? Na época que a gente fazia as escoltas das caravanas ali, né? Isso. Com certeza já conhecem essa área. Então, tem bastante fungo dourado ali, provavelmente, né? Exatamente. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente tem uma... Eu tenho uma espécie de líquido? Óleo? Azeite? A gente não vai ter alguma coisa. Eu sou um monte, rapaz. Eu não carrego nada comigo. Eu tenho... Eu tava pensando... Eu tenho, né? Uns óleos. Eu tava pensando em misturar. Como eu tenho, por exemplo, esses meus braços que estão expostos no meu rosto. Eu tava pensando em criar uma pasta desse fungo dourado. E passar no braço, no rosto. Passar por cima da armadura. Eu tenho os ingredientes pra fazer em plástico, aquilo. Eu tenho... Eu comento. A gente conseguiria fazer uma pasta pra passar no nosso corpo pra proteger a gente? Isso é possível, Gael? Uma boa. Até pra meu pôr. É, é. Então, vocês podem procurar no salão de distribuição, onde o salão de distribuição é onde eles colocam, à medida que vocês entram aí, vocês veem vários corpos mortos no chão. Parece que teve uma guerra, uma luta entre gente que tava doida e gente que não tava doida. Tem alguns corpos no chão. Mas os corpos que têm sinais de contaminação de fungo, de necrofungo, eles... Os necrofungos parecem que já desapareceram. Tem o pó do fungo dourado por todo lado aí. Tem várias mesas de corte, onde eles colocam os fungos pra cortar, pra secar, cortar e depois moer pra transformar no pó. Então, tem várias mesas aí e essa região, por causa disso, é que tá protegida do fungo, né? Porque tem muito pó dourado pra todo lado. Tem vários cabinetes pra todos os lados, assim, com coisas de refinamento, com ferramentas, né? Com extratos de óleos que eles devem tirar dos fungos, porque não tem só fungo dourado, tem outros fungos. Ah, então esses óleos, esses óleos, se a Gael perceber isso, ela... Exatamente. Então, veja... Então, quer dizer, tem essas... Como é que fala? Essas estandes lá. Mas elas estão fechadas e vocês não sabem o que é que tem lá dentro. Então, vamos ver o que é que tem lá dentro. Então, alguém faz o roll de sorte pra mim. A Gael, o Gael que tá mexendo, o Gael. Então, vamos lá. Seis pra baixo não tem, sete a nove tem, mas é muito pouco. Vai dar só pra uma pessoa. A Gael vai tirar 12. E acima de 10, beleza. Manda brasa. O de sorte é 2D6, né? 2D6 limpo. A Gael vai tirar 12. Sete. Não foi tão mal. Sete? Ótimo, ótimo. Alguma coisinha eu encontrei. Exatamente. Então, vocês encontram, tem um elixir lá. Tem o que sobrou, o resto tá todo quebrado. Tá todo quebrado. Esse elixir dá pra proteger totalmente uma pessoa ou proteger parcialmente vocês três. Hã? Aí vocês tem que fazer isso. Como é que vocês preferem fazer, gente? Cara, eu não me incomodo. Pode... A Mel, duas aqui, bochete. 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 Eu não me incomodo. Vocês podem dividir entre vocês. Eu dou meu jeito, que não tem problema, não. Eu consigo... Dividindo entre duas pessoas, aí é o seguinte. Pra uma pessoa seria dois de armadura contra necrofungo. Pra duas pessoas fica um de armadura contra necrofungo. Pra três pessoas, não tem jeito, sim. Tá? Esse é o resultado sete. Pelo sim, pelo não, enquanto eu tava procurando esse óleo, eu decapitei quem tava no chão morto. Pelo sim, pelo não, eu decapitei. Só pra garantir. Ah, beleza. E aí vocês vão passar no corpo? Eles estavam vivos ou eles estavam mortos? Eles estavam mortos, eram cadáveres. Já tava bem ressecado. Senão ia rolar um diálogo. Agora eu... Beleza? Ótimo. Enquanto vocês estão passando... Vocês passaram o pó dourado com óleo no corpo, nas armaduras? Passei no rosto também. Qual aquele coração valente? Passei no rosto assim. Só que é o seguinte, ó. A ameaça sombria já coloriu cinco aqui, ó. Ai, ai, ai. Tá faltando três. É. Tá? Então o camarada lá, as forças... As forças... O Gael comentou que ele tava procurando uma outra espada perdida pelo chão. Pois é, eu posso procurar de novo já? Eu já posso procurar de novo? Pode procurar de novo. Pode procurar de novo. Rola... É sorte. Agora é o seguinte, agora é o seguinte. Porque como você tá procurando espada, na verdade, eu não devia ter rolado sorte. Eu devia ter rolado a sua sabedoria ou percepção, né? Que é a mesma coisa. Então, é... Rola... Exatamente. Mas ela comentou com a gente que ela tava precisando dessa espada? Ou ele, né, no caso. É, eu falei... Gente, tem mais uma espada me ajudaria. Se vocês acharem alguma, me avisem. Eu tô sempre à procura aqui de uma... Eu tenho, eu tenho uma... Beleza. Vocês querem ajudá-la? Ajudá-la a procurar? Sim. Aí ela rola... Ótimo. Então, vocês dois tão ajudando ela? Estamos ajudando. É, eu até morro. Eu acho que eu tenho uma wakizasta. Eu falei assim, olha, se você não encontrar nada, eu tenho uma espada que eu costumo utilizar também, em conjunto com a minha katana. Ótimo. Então, já que vocês estão ajudando ela, ela vai ajudando o Gael, ele... Oh, meu Deus do céu. Ele ajudando o Gael. É o Gael meio feminino. É meio feminino. É o Elfo, né? É o Elfo. Exatamente. Aí, como estão ajudando o Gael, ele rola com mais dois. Sabedoria com mais dois. Tá? Que é o de CENI... Não é o de CENI Realidades. Eu acho que não tem investigação. É procurar, né? É. É D&D. Não, não, mas você sabe que o Monster of the Week, que é o Apocalypse World tem, e o Monster of the Week tem. Que é sacar uma situação. É sacar... Não, aqui seria de CENI Realidade, que é o que eu considero útil ou valioso aqui. Né? Seria isso. Então, rola aí. Rola a sua sabedoria. Exatamente. Mais dois. Ó. Isso. 6 e 6. Nossa. Eu achei uma espada maravilhosa. Achou. Quanto você tirou? 6 e 6, mais dois, 14. Ah, é crítico. Crítico, crítico, crítico. Não, você achou uma espada sensacional. Então, você vai me descrever essa espada. E essa espada, ela tem dois rótulos. Ou seja, ela tem duas qualidades interessantes. Então, me descreve essa espada. Como é que... Que espada que é essa que você achou? E o que que ela faz? Ela pode ser, por exemplo, ter... Ser precisa. Ou seja, ela ignora a armadura. Ela pode ser... É... Grotesca. Ela causa ferimento pesado. Né? O que mais que tem? É... Pode ser balanceada. Né? Que aí ela é muito rápida. Eu não sei de memória. Mas como é que é essa espada, Gaia? Ela pode ser poderosa. Pode ser poderosa, que ela afasta, né? Os outros. Ela pode ser obra-prima. Aí ela dá mais um... Mais um ou mais dois de dano extra. Ela é obra-prima porque ela tem umas... Umas coisinhas de formiga nela. O que que ela tem? Umas coisinhas... O que que... Ela tem aqueles... Eu não sei, os pelinhos de formiga. Não. Tem o... Já sei. Ela é mágica. Ela é mágica. Tá? Tanto que ela brilha, assim, levemente. Só que você não tem a menor ideia de que que ela seja. O que que ela faz. Vai ser na hora... Aí a gente vai ver o que que ela faz. Na hora que usar. Mas você sabe que ela é mágica. Ela tem várias runas. E ela tá na mão de um guerreiro. Ó, boa ideia. Uma ótima. Ela tá na mão. Então, vou botar aqui, ó. Espada mágica. Ok? Nas mãos de um guerreiro. Um guerreiro, assim, com armadura. Num guerreiro Formian. Com armadura bem bonita. Ah, inclusive, vocês conhecem. Porque vocês já conhecem esses Formians, né? Então, como é que chama esse guerreiro? Pode falar aí o nome dele. Pode falar você, Gael. Qual que é o nome do guerreiro? Peraí. Tem que jogar sempre com o Name Generator. Inclusive, eu tenho esse aqui, ó. Vou botar aqui o link aqui pra vocês. Esse é um dos melhores que tem. Pra vocês quiserem NPC, alguma coisa. Esse aqui, ó. Se chama Donjon. Esse site é maravilhoso. Donjon. Donjon, é. Donjon é maneiríssimo. Então, tem aí, ó. Custumos a ele. Donjon. Ele chama Saúvo. Saúvo. Beleza. Sir Saúvo. E ele era muito importante entre os Formians. Por que que ele era importante entre os Formians? Mas... Ele era um duque. Ele era um cavaleiro? Ele era um duque. Era mais que um cavaleiro. Era um duque. Era um duque. Duque. Era o dono das minas? O dono das minas, né? Dono da melhor mina de fungo de ouro. O Sir Saúvo. Sim, Sir Saúvo. Exatamente. Então, tá lá. Que pena que ele morreu e tudo. Então, beleza. E agora? O que é que vocês fazem? Vamos continuar. Em direção ao Salão da Rainha, né? Exatamente. Antes de vocês continuarem no Salão das Rainhas, vocês escutam um grito de socorro. Socorro! Me ajudem! Me ajudem! E você vê que é um grito, assim, feminino. De fórmula feminino. Tem alguém aí? Por favor! Me ajudem! Me ajudem! Tá onde o grito? O grito vem daqui do Sul. Pra vocês irem... Essa é a decisão difícil que eu tô entregando pra vocês. Pra vocês irem pra Rainha, vocês vão ter que seguir daqui pra esquerda. Pra vocês, os sondas me ajudem, me ajudem, tá vindo do Sul. Se vocês forem pra o Sul, pra ver o que acontece, o relógio de progressão da ameaça sombria, da ameaça oculta, vai caminhar mais um. Ai, ai, ai. Exatamente. Aí fica sobrando dois. É melhor com mais estresse. Exatamente. E aí eu vou abrir um novo relógio de progressão, que é do salvamento. Nossa, mãe. Né? Relógio de progressão. Olha. Tá? Que é um relógio simples. É bom que vocês já pegam a manha pra quando a gente for jogar... Eu não posso ignorar. Tá? E quatro... Quando chegar no quatro, cada um desses negocinhos é uma coisa que vocês têm que fazer pra salvar ela. Tá? Tá. Se vocês falharem um desses, o relógio da ameaça sombria anda mais um. Se vocês conseguirem fechar os quatro bonitinho, aí esse relógio mantém... Vocês conseguem salvar ela e esse relógio aqui não caminha. Tá? Isso é legal porque é um modo que o Blades in the Dark... Vocês veem o que acontece na minha cabeça, na cabeça do mestre. Antigamente, os jogadores não sabem como é que o mestre lida com as diversas facções. Aqui vocês veem. E é legal porque fica mais justo. E dá aquela tensão numa dungeon crawl, que normalmente você não... É. Então é isso. Inclusive, um dos atributos legais de você fazer uma aventura é essa questão do relógio do estresse. Eu já li sobre isso. É, legal. O recurso que tá acabando, por causa das decisões e tal... Exatamente. Exatamente. Primeiro mesmo. Então, vamos lá. Eu vou dar um... Não. O que vocês vão decidir? Vocês têm que decidir. Eu balanço a cabeça, sim. Ó, vocês podem dividir o grupo. Pode ir uma galera pra salvar o... Eu vou falar que eu vou salvar. Eu vou falar que o sujeito continua. Continua indo pro trono. Eu seguro ele pela mão. Eu seguro ele pela mão, assim, com as duas mãos, aperta a mão dele. Você vai conseguir. Seja rápido. E pé o Gael e acelera. E o Gael, você concorda com isso? Você concorda? Deixar o Chiang lá, sozinho, e você ir com ele? Porque foi isso que o Tanashi perguntou, falou pra você, né? Aham. Foi aquela cena dramática mesmo. Eu depositei minha fé nele e me dirigi pra Gael. Vou pegar uns frascos e... Bora. E aí, Gael? Ah, ele ficou meio dividido, assim. Eu não sei se tem alguma coisa aqui no meu que... Acho que ele foi. Ele foi com o Tanashi. Eu vou salvar. Eu vou lá salvar garotos. Você quer deixar a Mel ir com o Chiang? Eu tinha até pensado, assim, da Mel, ela já ter ido sozinha, sem eu... Ela foi direto lá, sem eu ter falado nada. Ela... Ah, a Mel foi direto. Ela foi direto. Ela foi, assim... É, ela foi a iniciativa dela, ela já foi... Tinha ido direto pra lá. Tá, então, quando o Chiang vai, a Mel para na porta e vira pra trás e olha pra você com uma expressão de questionamento. Perguntando assim... Você não veio comigo? Você não veio comigo? O que você fala para a Mel? Nossa, eu não sei se eu fico com a Mel. Ela percebe alguma coisa? A Mel consegue passar alguma informação de lá, de dentro, ou não? Não, a Mel só tá indecisa. Ela só tá indecisa, né? Ela só tá indecisa. Ela só tá indecisa. Se você vai ou não vai? Eu não sei se eu vou ou não vou. Não, eu pego, eu pego, eu vejo essa indecisão. O que que eu faço? Eu viro pra Mel e, de alguma forma, eu faço com o braço, assim, pra ela ir e falo assim, a gente tem que ir, a gente tem que ir, a gente não tem tempo. Então tá, então a Mel fica e eu vou lá com o Tanashi. Você quer deixar alguma ordem pra Mel? Ela sabe pra onde que tem que ir, né? O monge sabe. Isso. Então você vai pedir pra Mel obedecer o monge? É, eu vou falar pra Mel obedecer e proteger. Ah, jóia. E proteger. A Mel olha pro monge assim... E responde. Tudo bem. Pode deixar que eu protejo ele. Depois eu vou correndo pra você. O monge é bem magrinho. Precisa mesmo. É. Aí a Mel fala pra você, assim, pela telepatia, pela empatia, assim, ela fala assim, eu vou lá porque tem filhotes pra serem salvos. Filhote de quê? Filhote. Filhote. Eu não sei de quê, mas é filhote. É a emoção que ela passa pra você, que ela tem que salvar filhote. Tem filhote. É a perigo lá naquela sala. Então, pra chegar mais rápido, eu quero usar o acrobata de novo. Só que se eu conseguir, acima de nove, eu consigo que um companheiro me siga. Mais rápido. Você consegue mostrar um caminho mais rápido. Beleza. Você tá com a Mel. A Mel é, tipo assim, ela é o cão chupando manga. Então, você vai e ela vai pulando junto com você. Então, vai o monge e ela... Vocês vão tipo Naruto, assim. Mas, assim, pra trás de tudo. Mas, isso dá um episódio massa, né? O grupo de vídeo, assim. E aí, o... Vai rolar? Vai rolar. Os fósforos falam assim, nossa, a Chiang e a Mel juntos, vamos ver como é que vai ser. E tá. E vai, enquanto isso, vai o Gael e o... E o Tanashi pro... Pro... Pro meio do inferno, assim, né? Vamos lá. Vou rolar aqui. Vamos lá. Deu. Ixi. Consegui, não. Sorte que não tem contra as partidas. Só não consigo mesmo. Deu cinco. Deu cinco. Você tá vendo, Newton? Tá, né? Tô, tô vendo. Ah, tá. Então, é... A parede tá muito cheia de fungo. Não dá pra pular, não. Ah, beleza. Então, é o seguinte. É... Deixa eu só ajeitar aqui, Tôs de Bichos. Pediu a ajuda. E o... E o Tanashi. E o... O Narrainha. Beleza. Ótimo. Então, é... Primeiro, eu vou... Vocês estão seguindo, indo pra Rainha, lá. Né? Vou mostrar aqui, ó. Eu vou aproveitar também pra falar sobre o Bushidor, né? Sobre a coragem. Eu falo pra Gael, assim, Gael, a coragem que separa... As pessoas que virem de verdade das pessoas que não sabem. Que são mortos-vivos. Que são criaturas como o que a gente enfrentou. Seja corajosa. Tenha fé em você. Nós vamos conseguir isso. Gael, escuta. O Tanashi. Segue. O que ele tá falando. Beleza. Joia. É o coach buchido. É o coach buchido. Ok. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui. Você tá botando alguma coisinha aqui no mapa. Yes. É o encontro mais para mágica. Ótimo. Então, ali, aqui, é o que sobe. Tá? É o que sobe. Aqui do lado, né, do salão, do... Desse... Deixa eu ajeitar aqui. O salão de distribuição. No lado esquerdo, ele... Esse corredor, ele sobe e tem o lado da rainha. Tá? E aqui embaixo... É o... Salões da ninhada. Que é onde o Chiang e a Mel tá indo. Salões da ninhada. Ok. Chiang e Mel. Tá? E o lar da rainha. Aqui em cima. Lar da rainha. Kael e Tanashi. Beleza. Ok. Então, primeiro, eu vou pegar aqui um pouquinho do Chiang e Mel. Depois eu vou no Tanashi, porque vocês vão demorar mais um tempo até chegar lá no lar da rainha. Tá? Então, beleza. Salões da ninhada. Na hora que vocês entram, vocês entram lá nos salões da ninhada. Né? E vocês... Você... Chiang e Mel. Vocês veem uma enorme área. Cheia, assim... Tá cheia de ovos. E os ovos estão em cima de pilarezinhos, assim. Tem uma espécie de arquibancada. É como se fosse a parte de baixo de um anfiteatro. Se as arquibancadas fossem hexagonais em todas as paredes. E em cada assento da arquibancada, um assento hexagonal, tem um ovinho de forma lá. Né? O lugar é bem quente. É bem quente. E o fungo negro, ele está se espalhando pelas paredes. E ele... Mas por algum motivo, o fungo, ele só contaminou alguns dos ovos. Tem alguns dos ovos que estão pretos, assim, e tal. E eles já estão meio deformados. Mas tem ainda uns seis ovos, tá? São seis ovos que ainda estão preservados, ok? E o grito de socorro, pedido de socorro que está batendo. Eu quero ver de onde está vindo. Eu observei tudo isso, mas estou procurando, né? A pessoa que estava gritando para o socorro, que foi a minha reação, correr lá para salvar ela. Isso. Beleza. Vocês veem que tem alguns... Alguns... Alguns ovos estão abertos. E de dentro dos ovos saíram algumas pulpas monstruosas. Então a pulpa é quase como uma mistura de formiga com verme. Então a cabeça é de formiga, mas o corpo é de verme. E eles são meio acinzentados, assim, e todos deformados, e com os olhos pretos, e babando. E vocês veem que tem várias fórmias cuidadoras, que são umas fórmias de formas femininas, que elas estão espalhadas, assim, nesse local, com essas pulpas, devorando elas. E tem uma que está escondida atrás de um bloco de pedra, assim, de uma plataforma de pedra, onde provavelmente era onde eles se quebravam os ovos. Ela está em cima dessa plataforma e ela tem uma espada na mão, uma cimitarra na mão, assim. Um dos braços dela está completamente quebrado, assim, todo virado, e escorrendo o sangue branco dos fórmias. E ela está batendo com a espada numa pulpa, que está tentando comer ela. Não! Socorro! Socorro! Me ajudem! Você vê que as antenas delas estão lá vibrando, e os fórmias, eles escutam, através das antenas, muito distantes. Então, provavelmente, ela escutou vocês fazendo o escarcel dentro, lá do salão das boas-vindas. Então, ela está batendo na pulpa, afastando, a pulpa está tentando agarrar ela, as duas mandíbulas dela estão batendo, tentando agarrar ela, e ela está lá afastando a pulpa. Então, aí vocês veem, tem quatro dessas pulpas monstras, essas necropulpas, que a gente chama. Elas são altas ou elas são baixas? Elas não são muito grandes, as necropulpas, mais ou menos o tamanho de um cachorro. E aí tem seis dessas criaturas. Essa que está atacando, essa cuidadora que ainda está viva, ela é um pouquinho maior. Ela é quase do tamanho de um bezerro, por exemplo. Então, eu vou usar o acrobata novamente, vou tentar... E aí é o seguinte, o gatilho é assim, na hora que vocês entram, as necropulpas, elas já ficam todas oriçadas, né? Porque elas estavam devorando lá, mas elas ainda estão bem famintas, e tem alguns ovos, assim, que estão perto de eclodir. Porém, tem seis ovos totalmente preservados, né? E lá de dentro tem as pulpas que estão bem saudáveis, e elas parecem que estão chiando. E os ovinhos ficam tremendo, como se estivessem em perigo. Então, essa é a situação, quando você entra lá dando três cambalhotas, você olha, você dá uma sacada na situação, é a situação que você saca. Perfeito. Eu vou falar assim, Mel, cuida dos ovos, que eu vou lá salvar a fórmia que está lá em cima, a cuidadora que está lá em cima. Entendeu? Eu vou usar o acrobata, vou tentar... Beleza, a Mel já sai correndo para os seis ovos, para os quatro ovos preservados, que estão lá tremendo, e já tem algumas pulpas saindo, assim, indo em direção aos ovos para ver se elas se alimentam, né? Perfeito. Eu vou usar o acrobata novamente, vou tentar chegar o mais próximo possível lá, ou até mesmo chegar lá, dependendo da distância, para derrubar a pulpa que está tentando pegar lá a cuidadora. Entendeu? Atacar logo ela direto. O local é muito gosmento, muito escorregadio, porque é um local de nascimento, assim, então fica muitos líquidos, assim, no chão, é muito gosmento, né? É um lugar quente, tem vários tipos de fungo espalhados pela câmera para manter o calor dentro da câmera, então tem super colorido, assim, mas o fungo negro, mesmo com esses outros fungos, ele está conseguindo se espalhar, você se espalha numa parte das paredes da câmera, tá? Então, é um feito, é um feito arriscado, é um feito arriscado, o chão é difícil de você pisar direito, assim, Então, você tenta chegar até lá. Caso você não consiga, caso você tenha um sucesso parcial, você vai chegar próximo, mas não tão próximo da pulpa que está atacando a cuidadora, você vai chegar próximo, em torno de umas duas pulpas que estão indo em direção a essa cuidadora que está sobrevivendo, caso sucesso parcial, em caso de fracasso, enquanto você estiver fazendo isso, uma pulpa vai te interceptar nesse seu movimento, tá? Iniciando o matar e pilhar, né? Então, é isso aí, manda abraço. Nove. Nove, ótimo. Então, você chegou próximo, porém, você chegou perto de, você aterriza onde estão duas pulpas, você não consegue chegar na terceira pulpa que está próximo à cuidadora. Essas duas pulpas, no momento que elas chegam, elas engajam com você em combate, tá? Mas, aí, inicia o matar e pilhar, pode, aí você me diga o que você vai fazer, ou então, quer dizer, você pode também desviar, eu estou falando matar e pilhar à toa, mas pode fazer o que você quiser. Eu, no caso, eu quero, novamente, eu quero, na verdade, elas estão muito coladas em mim? É, na hora que você, na hora que você aterriza, elas saltam, assim, ó. Entendeu? Ah, então, na hora que elas saltam, pode esquivar delas e... Eu quero esquivar e quero bater nelas com os punhos, usando o punho de pedra. Pra afastar, né? Pra afastar. É, jogá-las o mais longe possível, entendeu? Ok, então é desafiar o perigo com força. Lembrando que a minha mão ainda está com aquela, com o pó do dourado que eu passei na mão, né? Então, eu tenho mais um ainda do fungo dourado. Beleza, ótimo, ótimo, ótimo. Então, aqui, é... Essa é uma ação... Essa é uma ação que é... É, eu vou deixar. Essa é uma ação controlada, tá? Uma ação controlada, ou seja, o fracasso não vai te causar grande coisa, porque você faz isso adoidado. Você faz isso. Isso é uma coisa natural pra você fazer. Porém, num sucesso parcial, você só consegue lançar um pra longe, o outro bate em cima de você e vai queimar todo. Num sucesso total, você fez o que você conseguiu fazer. Então, manda abraço. Dez. Ah, então, beleza. Pá! Já tirou, assim. Já tirou e aí me fala o que você faz em seguida. Eu vou correr em direção à terceira pulpa e vou tentar... Eu vou usar com... Aí, na verdade, eu não vou distribuir. Vou usar os dois punhos ao mesmo tempo e quero dar-lhe um golpe nela também. Também com um punho de pedra, né? Pra poder jogar ela o mais longe possível. Vou correr e vou... Aí, no caso, como ela tá de frente, eu talvez até bata pra ver se eu travo ela naquela parede de pedra ali, no altar de pedra, né? E tentar esmagar ela ali no altar mesmo. Tentar ali truicidar ela mesmo. Perfeito. Essa também é uma ação que a gente chama de controlada. Então, no caso de sucesso parcial, você não consegue esmagar ela. Sucesso total, você esmaga. Sucesso parcial, você não consegue esmagá-la. Porém, no caso de falha, ela vai desviar. É isso que vai acontecer, tá? Ela simplesmente desvia do... Ela assusta e desvia do seu ataque. Show de bola. Dos seus dois socos. Não é ataque, isso é um soco. Deu sete, no caso. Deu sete. Então, você simplesmente empurra ela, mas você não consegue esmagar. Ela bate na parede assim e volta. E aí, babando, batendo as presas, pulando em cima de você. Já vai pra pular. Entendeu? Aí você pode fazer o que você quiser. Eu vou usar o acrobata pra desviar dela. Entendeu? Ótimo. Beleza. Então, aí, esse acrobrata, quando você rola ele, é qual que é o atributo que... É, destreza. Destreza. Então, beleza. Rola destreza. No caso de falha, aí ela vai conseguir cravar as duas presas em você. No caso de sucesso parcial, você vai conseguir escapar bem por pouco. Ela vai arranhar você. E no caso de sucesso total, você escapa numa boa. Manda brazo. Que aí já é uma ação arriscada, né? Foi quanto? Foi quatro. Falhei. Quatro. Viseravelmente. Na hora que você foi puxar pra trás, o chão tá muito escorregadio. Tá cheio de gosma. Você escorregou. Seu pé desviou. Ela caiu com as duas presas dela no seu peito, assim, ó. Lá no seu peito, causando muita, muita dor, né? E é penetrante. Ou seja, mesmo com a sua armadura de chi, ela entra dentro de você. E é dois de dano. Ai. Ai. Tom grito. Dá um grito e a Mel sai correndo. E a Mel sai correndo pra ajudar? É. Ok. Então rola da Mel. Rola a ferocidade dela. Caso a Mel seja bem sucedida, o que vai acontecer? O que ela quer fazer? Ela quer tirar os... São as pupas esquisitas, não é? Que tão atacando o monge? Isso, é. Quer arrancar a pupa do peito do monge. Porque a pupa tá presa lá. Ela agarrou assim. Vai começar a devorar. Inclusive, a pupa parece que ela quer entrar dentro de você. Parece que ela quer entrar. Tipo aliens. E aí a Mel vai fazer o que? Me fala o que ela vai fazer em caso de sucesso total. Ela vai morder a pupa, jogar pra longe... Não, jogar pra longe não. Porque ela vai continuar. Ela vai ficar mordendo ela. Vai arrancar. Pra arrancar, pra matar. Ela quer matar mesmo? Ela quer matar, quer matar. Quer destroçar. Destroçar. Beleza. Que nem o texugo do mel é assim mesmo. Honey badger. Doesn't give a shit. Pode então? Manda braço. Pode então? Olha a ferocidade. Deu seis? Deu seis? Seis. Eu esqueci de falar o que aconteceria em caso de fracasso. No caso de fracasso, é o seguinte. A Mel pula. A Mel pula em cima. E uma outra. Uma outra. Tem a Cropupa. Que tava perto. Pula e intercepta a Mel. No ar. E as duas caem no chão. Engajada num combate. Horrendo. Assim. Uma mordendo a outra. Tá? E aí a Mel. Bota aí. Que a Mel tem dez PVs. Bota aí. A Mel tem dez PVs. Quatro PVs? Mas ela tem dois. O Gael tem. Hã? O Gael tem quantos PVs? Tá inscrito aí. Não. É um valor fixo da classe, mas o seu constituição inteira. O seu valor de atributo inteiro. Tá. A Mel tem dez, né? Tem dez, mas ela tem dois de amadura. Uhum. E aí? Então ela sofre dois de dano. Sofre dois de dano. Aham. Mas a Mel causa quanto de dano? Tem o dano dela? Pode botar que ela causa quatro de dano. E aí ela destrói. Ela acaba com a... Ela acaba com a necropulpa. As duas caem. Uma vai mordendo a outra. Mordendo a outra. E a Mel... Destrói essa a necropulpa inteira, assim. Uuuh! Fazendo babana, assim, com os reis da necropulpa. Enquanto isso, eu só vou resolver o lance aqui com o Chiang. Depois a gente vai lá, tá? Enquanto isso, Chiang, e aí? Eu vou usar de novo o meu golpe. Né? Só que agora pra matar. E vou fazer assim. Como se fosse uma bigorda na cabeça dela, assim, ó. Uma punha de cada lado pra dar, ó. Beleza. Em caso de sucesso parcial, você bate e ela, no último suspiro dela, ela ainda te dá uma segunda, última mordida. No caso de fracasso, você bate assim, ela escorrega e morde lá no seu bililil. Ok? Ela vai escorrer, claro. Ela tá assim, ó. É isso que eu tô visualizando, já. Eu tô no bote de cachidade, então não tem problema, não. Ela morde lá embaixo, tá? Então esse que é o risco. Tudo bem? Tudo bem? Tô de boa. Sem problema nenhum. Ótimo. Vamos nós. Vamos nós. Vai, ajuda. Opa! Dezão. Dezão. Você mata a pupa. Ok? Mata a pupa. E aí, chegam várias outras. Chegam várias outras pupas. O resto das pupas, elas atacam você e a Mel juntos, assim, ó. É em horda, em horda, tá? E agora, é o seguinte, nós vamos pra resumir a cena, né? Faz um rolamento, vai ser um rolamento de fechamento de cena e você vai rolar com mais um, porque a Mel tá te ajudando. Rola o seu matar e pilhar com mais um e aí me descreve o que que aconteceu, tá? No caso de falha, aí eu descrevo. No caso de sucesso parcial ou outro, aí você faz. Eu vou pegar um dos jarros do cogumelo dourado que tá comigo. Vou pegar ele, vou levantar e vou jogar e dar um soco nele pra que aquilo se espalhe pra cima dos... Ótimo. Enquanto elas pulam, bem Hollywood, né? Elas vão pulando tipo em câmera lenta, assim. E aí elas vão queimar no ar, assim. Isso mesmo. Beleza. Aquela nuvem de cogumelo. Só as cinzas vai cair em cima de você, assim. Tudo isso em câmera lenta, bem Matrix, mas assim. E em cima da Mel também. Em cima da Mel também. A Mel é a minha tanque aqui, meu. É, não, a Mel sobe na sua... A Mel sobe na sua... Em câmera lenta, a Mel sobe nas suas costas e ela vai pular, vai pegar a pulpa que vai escapar da nuvem e destroçar no ar, assim, entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso. Isso é o de 10. Opa! Yes! Rolou? Beleza! Então foi isso. Foi... Foi mó épico o embriaguete. Tapa no alto, socão, pá. Aquela nuvem, todo mundo queimando, Mel rolando no tapa no alto lá. Isso, pá. E aí... E aí... A fórmula tá lá. Nossa! Ai! Ela chora, assim, se joga, assim, nos seus braços, assim, um dos braços dela tá todo amassado, se joga, enquanto a Mel tá se alimentando das pulpas que sobraram lá, tá comendo, porque eu te chupo, ele come qualquer coisa. Eu tô vendo que ela tá muito machucada, né? Eu vou usar minhas mãos, né, da cura nela também, entendeu? Eu vou falar pra ela, perguntar pra ela se ela acredita na natureza, no poder da natureza, né? E eu vou usar minhas mãos nela pra poder curar. Acredito, acredito, sim. Né? Aí você cura ela. Quando você cura ela, sim. Você cura ela. Ela vira pra você. Nós temos, nós temos que ajudar a rainha. Nós temos que ajudar a rainha. Ela tá sendo, ela tá sendo corrompida pelo verme que anda. Nós vamos, nós vamos salvar a rainha. Antes vamos levar esses ovos pra, pra sala do, onde tem um processo do cogumelo dourado. O cogumelo dourado, ele salva, entendeu? Ele consegue eliminar esse fungo negro. Sim, os meus bebês, eu consegui salvar os meus bebês. Você tem que me ajudar, por favor. Mas o verme que anda, o verme que anda precisa ser detido. Fique tranquila. Meus amigos já estão lá para detê-lo. Eu tenho muita confiança na capacidade deles. Beleza. Aí corta a cena aqui. Aí agora a gente vai lá pra cena dos dois. Fala com o Gael. Exatamente. Nos corredores eu viro pra Gael e falo o seguinte. Gael, mais importante do que espadas é a nossa sabedoria. Então, ao chegar lá, vamos ganhar o máximo de tempo possível. Normalmente, essas criaturas maléficas, elas acabam tentando contar alguma história. Então, a gente, vamos fingir que a gente tá bem perdido, que a gente tá sendo sobrepujado pra que ela perca tempo, se distraia e o nosso aliado chegue. Então, vamos deixar ela falando. Isso, não vamos fazer nada maluco. Não façamos nada maluco. Precisamos ganhar tempo. Beleza. E a gente acelera, a gente vai correndo. Beleza. Vocês vão andando e o local tá todo cheio de... Quanto mais vocês andam, maior ficam os necrofungos. E ao ponto de vocês terem que caminhar até lentamente pra evitar. Você vê que aí os necrofungos já são maiores, né? E a parte de cima dos necrofungos, assim, ela fica pingando um líquido negro. Ela fica pingando um líquido negro. Vocês vão tentar evitar que esse líquido pegue em vocês? Sim. Na verdade, a gente tá com a proteção na boca, né? Um pano que a gente amarrou. E a gente tá com a proteção do pó, do fungo de ouro, pra poder dar alguma proteção contra o fungo negro. A gente passou pelos braços... Andando com cuidado, prestando atenção a gente tá pisando. Aí vocês entram numa imensa câmara, né? Que é a Câmara da Rainha. E essa câmara, ela tem algumas partes consumidas pelo necrofungo, pelo fungo negro, por todo lado, assim. Mas ela é cheia de objetos, tem tesouros, tem estátuas, estátuas fórmicas, várias estátuas de outros povos, tem muitos tesouros e todos eles estão, assim, cobertos por esse fungo. Vocês veem, no centro desse salão, é um salão enorme, assim, de uns 30 metros de diâmetro. Ele é hexagonal, gigantesco. Vocês veem a rainha. A rainha, ela tem uns 20 metros de altura, ela fica parada. Você imagina, ela parte meio humanoide, assim, e o corpo dela vai se ampliando, como se fosse um corpo de rainha das formigas, né? Que tem aquele ventre todo inchado e tudo. Ela fica assim... Ele só me lembrou a rainha do alien. Isso, exatamente. Esse é o esquema. Ela tá de costas, ela tá sentada, assim, com as costas, numa espécie de trono feito de pedra. E a parte de baixo dela, que é toda inflada, assim, tá bem aberta. E de lá sai vários ovos, vão saindo. E alguns cervos, fórmians, também todos cobertos do fungo negro, vão tirando os ovos. Vão tirando os ovos e vão colocando os ovos por perto, ao redor dela. Tá tudo muito bagunçado, assim. E a maioria desses ovos não tá contaminada. Parece que tem alguma coisa no ovo que não deixa contaminar o necrofungo. Mas outros estão completamente cinzentos, todos deformados, assim, e tal. Aí esses cervos contaminados, eles servem à rainha e esses ovos saem da sua cauda, né? E aí, do lado da rainha, do lado da rainha, tem uma criatura. A rainha, ela tem 20 metros, mas ela, ela sentada, ela sobe mais ou menos uns 3 metros de altura. Ela tem 20 metros de comprimento, assim, com a parte de baixo dela, assim. E, do lado dela, você vê que tem uma criatura encapuçada. E ela tem 3 metros de altura. E ela tá totalmente coberta por um manto. Um manto escuro, totalmente imundo. Mas, debaixo do manto, tem algumas pontas que saem, que indicam que parece que ele tá usando uma armadura pesada. Daquelas armaduras de metal ultra pesado. O rosto não dá pra vocês, vocês verem. É totalmente coberto pelas sombras. Pode ir carro. Pode ir carro. Você pode ir carro. Oi? É, é... Tem um grauzinho, você falou que ela tava 3 metros. Isso. Então, tem 3 metros, tem essa... Ele tá todo coberto. Uma armadura, uma armadura, parece que tá com uma armadura bem pesada. Exatamente. É uma armadura bem pesada. E, de vez em quando, a armadura mexe. Parece uma armadura viva. Então, o manto dele mexe, assim. Às vezes, sobe, assim. Às vezes, desce, aqui, assim, entendeu? E tal. E... É... É... É todo, todo completamente escuro. Mas, no... De dentro da escuridão, tem 2... 2 estrelas púrpuras. Assim, nos olhos. Ele tá do lado. Ele simplesmente observa. Vou apresentar. Na área da cabeça, parece que tem alguma proteção também? Alguma coisa mexendo ou não? Não. Parece que ele tem o capuz e tem umas protuberâncias. Parece que ele tá com... Tem um capacete, uma coisa assim. Também. Tá. Tá. Atrás dele, atrás dele, vocês veem o resto do cabo de uma espada. Assim, bem grandona. Ok? O resto do cabo de uma espada. O cabo é meio curvado pra fora, assim. Ele é... Parece um chifre meio curvado e todo enroscado, assim. Esse é o cabo que vocês veem atrás, né? E... É... É... A correia tava debaixo do manto, então não dá pra ver a correia que segura a espada lá atrás. É... Eu tenho... Eu ainda tenho um de domínio daquele meu movimento que eu utilizei. Nesse caso, pra eu tá engatilhando ele de novo, em defesa da minha honra. Eu teria que gastar esse domínio ou eu posso engatilhar ele de novo? Não. Você ainda tem um? Você guarda. Na o momento certo, você pode utilizar. Então, meu objetivo é o seguinte. Como essa criatura não está vendo a gente, né? Existe uma característica... Não, não, não. Ele está... Ele... Vocês... Na hora que você... Então, é o seguinte. Isso é o que tá lá dentro. Então, vocês não me falaram como vocês entraram na sala. Isso é o que vocês veem lá dentro, tá? Se vocês vão entrar furtivamente ou não. Inclusive, aí, vocês têm que ver. É. Eu tenho... Uma das características do movimento é preparar o campo de batalha pra ter uma vantagem tática. Eu tô pensando como que eu poderia fazer isso. De... De... De alguma forma... Como eu poderia ter uma vantagem tática? Usando esse meu movimento. Tô pensando aqui como é que eu... Ou você tem uma ideia? Tá. Pergunta pro Gael. Pergunta pro Gael. Né? Às vezes, vocês podem pensar em alguma coisa. Gael, o que a gente pode fazer pra ganhar tempo? Porque isso, na verdade, é do meu movimento. Eu gostaria de gastar um de domínio pra poder ter essa vantagem tática ali no campo de batalha. É do movimento samurai. Sei. O que a gente pode fazer pra ganhar tempo? Eu começo a analisar ali. E aí, vou gastar o domínio. Uma distração? Assim? Isso. Uma distração? Exatamente. É. Aí, é o seguinte. Então, qual que é a vantagem tática? Você observa o local, né? E você vê que... Se vocês forem entrar, vocês vão acabar sendo vistos por quem tá lá dentro. Então, qualquer tática que vocês tenham, você vê que é praticamente impossível entrar sem que o pessoal perceba. Porque é uma entrada só que tem. É uma entrada só. Como tá aqui no mapa. Então, qualquer tipo de tática de vontade de combate passa por algum tipo de negociação. Vocês vão ter que pegar o cara de desprevenido ou, então, negociar. Isso que a sua experiência te diz. Você tem que ganhar um tempo na base do papo. Negociando, é. Negociando. Pelo que vocês estão vendo, a rainha, ela tá mais ou menos lúcida. Quando vocês estão vendo, parece que ela ainda tem algum tipo de lucidez. Ela parece que fica murmurando alguma coisa consigo própria. Ela tem um cabeção enorme assim e tal. Ela vai murmurando alguma coisa assim. Às vezes, ela gesticula com as mãos. Mas, do lado, tem essa figura estranha. Que é de três metros. Esse encapuzado de três metros que eu falei. É isso. A criatura estranha tá fazendo o quê? Tá do lado da rainha e tá parado? E tá simplesmente parado. Tá simplesmente parado. De vez em quando, ele se aproxima da rainha e murmura alguma coisa. Isso é o que vocês conseguem ver sem entrar lá. Eu tô imaginando que vocês chegaram assim na porta e deram uma parada e estão dando uma espiada. O Gael é ranger. Então, o ranger tem as manhas de furtividade. De negociação também. Gael, eu vou me dirigir diretamente à criatura. Tô falando baixo. Inclusive, eu vou dizer que a gente... Mentira, mas eu vou dizer que a gente apoia o plano dessa criatura. Que a gente vai se juntar. Mas ele vai ter que dar mais detalhes do que ele tá querendo fazer. Isso é só pra cá que ele tem. A gente vai se apresentar como aliado dele. Isso. Se por acaso ele disser que não, que mandar alguém pra atacar, a gente fala assim, olha, a gente já causou bastante estrago. E você, com certeza, não seria idiota de arriscar seu plano no final. Se a gente chegou aqui, a gente tem condição de cortar sua cabeça. Então, a gente vai dar uma ameaçada caso ele tente mandar alguém atacar a gente pra poder ele, de alguma forma, pensar melhor. Então, é chegar e já causar uma impressão pra ganhar tempo. Vocês podem... Gael, quando você vê essa figura, esse cara, com esses olhos, assim, tem uma hora que ele mexe, ele tá conversando com a rainha, e abre, assim, o manto dele. E lá dentro, você vê o brilho de uma marca, de uma marca mística. Você, né, os dois, o Tanashi e o Xiang, eles não são de Hiannon, mas você é de Hiannon. Então, você já ouviu falar dos marcados? Né? São 666 marcados, esses guerreiros que têm arquidemônios presos nas almas. E na hora que você vê, você vê aquele brilho, o brilho avermelhado de uma marca mística. Ok? Aí é o seguinte, você pode enrolar o Discenir Realidades pra ver o que você lembra, porque você vê a marca mística e tem um verme na marca mística, no centro de um monte de símbolos ocultos, de ocultistas. É um círculo com várias runas, vários hieróglifos ocultistas, símbolos místicos, mas no centro tem um desenho estilizado de um verme numa espiral, com um verme em uma espiral no centro. Então, você acha que você lembra, você sabe quem que é esse marcado. Então, rola o Discenir Realidades. Que é a sabedoria, né? Isso, é. O Discenir Realidades. Vai rolar? Isso. Deu 10. Deu 10, ótimo. Então, você me faça três perguntas do que que você acha que você lembra. Três perguntas sobre essa pessoa. Pode fazer três perguntas, quais perguntas você quiser. Tá? Precisa... Três perguntas. Dessas daqui não. Não, é porque essas daqui não vão encaixar. Três perguntas que você quiser. A primeira pergunta é quem que é ele? Beleza, ótimo. Ótimo. É porque eu preciso saber, né? Bem, esse é o marcado conhecido como o verme que anda. Um marcado muito poderoso. Ele tem cerca de... Ele é um dos poucos marcados... Não, é. O que você sabe desse marcado é que ele é um marcado que nunca perdeu a marca dele. Ninguém nunca roubou a marca dele. Ele recebeu a marca dele em Urdanon há mais de 1.500 anos e ninguém nunca tirou a marca dele. Isso é raro. Isso é raríssimo. É bem raro. Ninguém nunca tirou a marca dele. Segunda pergunta é o que ele quer. O que ele quer? Aí, isso... Isso é... Pelo que você lembra de ouvir falar do verme que anda, desse marcado, ele é um fanático do deus louco Nastur, que morreu durante a Grande Guerra. Ele é um fanático do Senhor dos Vermes. Então, ele é como se fosse um profeta do Senhor dos Vermes. Então, tudo o que ele faz é para em nome do Senhor dos Vermes. Então, muito provavelmente, ele está envolvido em alguma coisa para tentar ressuscitar o Senhor dos Vermes, Nastur, que morreu durante a Grande Guerra, que aconteceu há 15 anos. Tá. E a terceira pergunta, qual que é o ponto fraco dele? Ah, boa. Qual que é o ponto fraco? O verme que anda, ele é tão ligado à questão da podridão, né? E que você sabe dele que ele carrega o arquidemônio Karnari, que é o Senhor da perversão destruidora que ele carrega dentro dele. Ele não pode mais entrar em contato com a luz do sol, por exemplo. Ele vive sempre nas sombras. Porque você sabe que ele é particularmente vulnerável à luz do sol e particularmente vulnerável a tudo que se refere à energia criadora da deusa. Tudo se refere da deusa das três faces, a senhora dos dragões. Então, tudo que se refere à vida, tudo que se refere à criação, a nascimento, a germinação, é o ponto fraco dele. Agora, tudo que se refere à noite, à podridão, à escuridão, é o ponto forte dele. Então, você sabe que, como vocês estão nos subterrâneos, ele tá no topo. Em uma situação de vantagem. Ele tá em uma situação de vantagem, exatamente. Então, eu falo isso tudo pro Tanashi. Isso tudo que eu lembro. Lembro de muita coisa, o Tanashi. Com essas informações. Isso. Ah, e falando nisso, gente, oh my God. Quem tirou seis aí? Quem tirou seis? Ainda bem que tá aqui, registrado. Várias vezes. Seis vezes também. Então, só... Ah, é o seguinte. A sua... O seu... A sua voz tá saindo dupla, Pedro. Sua voz tá saindo dupla? Porque eu acho que você tá... Pelo roloquete. Pelo roloquete, é. Ah, pronto. Eu já tirei. Eu já tirei. Ah, ok. Eu já cortei. Todo mundo tirou a seis. Aí, o que você fez? A seis no teste de sorte também, Gachique? Ah. Não, mas depois a gente vê. Depois a gente vê. Ah, não. Tá aqui ainda. Tá, depois a gente vê. Depois a gente vê. No final da sessão, só me lembram. É, mas é legal que tá registrado aqui. Isso, é legal que tá registrado. É, o Lucas Oliver me falou que eles fazem isso quando eles jogam. Depois que eles veem quem tirou seis e pontos de espada. Tá? Então, quando ela fala isso, quando o Gael fala isso pra mim, eu falo assim, essa sua espada, será que ela tem alguma característica que eu não sei que possa ser útil de útil pra enfrentar esse verme? A espada que eu acabei de encontrar? É, vocês não sabem, né? Vocês não sabem. A espada, vocês não tem mago no grupo, tem ninguém pra identificar, não tem a menor ideia. A espada tá lá, ela é brilhante. Ela é brilhante? Vai que essa espada tenha alguma... Qual a cor que ela brilha? É só... Ela brilha com alguma cor ou não? Com a cor esmeralda, uma cor verde. Vamos fazer o seguinte. Só que é o seguinte, só que é o seguinte, Gael, fala pro Tanashi que esse cara é tipo um semideus. É, Tanashi... O cara é lendário. Ele é lendário. Ele tá meio perigoso chegar perto. É, eu entendo. A questão é, como ele também não sabe o que que tem essa espada, vamos utilizar essa espada, você se focar, você mostra pra ela com esse brilho, pra gente de alguma forma ganhar mais alguma vantagem de tempo. Qual o nome dele? Eu aconselho já, vamos se dirigir a ele logo, vamos ganhar tempo. É, o nome dele, né? O nome dele é o quê? Verme que anda. O Verme que anda. Verme que anda. Eu vou lá e já entro na sala, assim, na parte inicial e falo, Verme que anda. Aí, nessa mesma hora, os servos que estão lá param, né? Eles param e vocês veem que tem... Vocês veem saindo das sombras dois formians, guerreiros, e eles são maiores do que um formian normal, né? Esses formians dessa, dos escaravelhas, tem casco vermelho. Esses dois formians, eles têm os cascos todos deformados, assim, completamente negros. E eles saem de onde eles estão e eles carregam alabardas, assim, na mesma hora, eles avançam e apontam a alabarda pra vocês. E ficam entre vocês, a rainha e o Verme que anda. As servas param de fazer imediatamente. Na hora que você entra, assim, a rainha olha, assim, um visitante. Um visitante. Quanto tempo não tenho visitantes? Ela parece que tá meio dopada. Como se ela estivesse bêbada, né? A voz dela, parece. Aí você vê o Verme que anda e fala assim, minha rainha, isso são apenas visões, são seus sonhos, rainha. Continue produzindo os ovos. E aí ele simplesmente olha, assim, pra vocês, assim. Aí ela fala assim, não, são visitantes. São visitantes que estão vindo aqui pra mim. Quanto tempo não vejo visitantes. E aí, o que vocês fazem? Verme que anda, nós estamos aqui para forjar uma aliança. O Verme que anda olha, assim, pra vocês. Aliança? Que aliança vocês estão falando? Que aliança? Eu senti vocês matarem os meus servos ali. E os meus servos pediram pra trazer vocês até aqui pra mim. Porque eu estava esperando por alguém, alguém da superfície vim até aqui, pra eu oferecer essas dádivas. Veja esses dois fórmias. Veja como são guerreiros formidáveis. Vocês não querem esse poder? Queremos. Queremos, queremos. Esse é o poder do necrofungo. Não é, minha rainha. Você me procurou por causa desse poder. Aí a rainha, sim. Pra fazer a minha colônia mais forte. Mais forte. Mas eu não me lembro mais. Onde estão os meus súditos? Não importa, rainha. Produza mais ovos. Mais ovos. Para mais guerreiros. Mais guerreiros fortes pra sua colmeia. Isso diz o verme que anda. Eu falo assim, nós gostaríamos de saber mais informações sobre como que a gente pode também ficar forte assim. Como é que ele funciona, esse fungo. Ele olha, o verme que anda, olha assim pra vocês. Então vocês vieram atrás do segredo do necrofungo. Vocês também querem poder. É isso? Sim. Sim, eu lhes darei poder. Mas poder é apenas para aqueles que merecem. O que é preciso ser feito. Vocês já provaram bastante. Mandei meus servos buscarem vocês até aqui. Mas vocês os derrotaram? Eu fiquei impressionado. Sentindo o que estava acontecendo. Porém, o poder que eu ofereço com o necrofungo é muito para a alma da maioria dos mortais. Não sei se vocês viram que vários dos meus servos que usaram o necrofungo para ganhar poder, enlouqueceram. É o que aconteceu com essa raça desprezível de fórmios. Aí a rainha, raça, raça desprezível. Você disse que a nossa raça é desprezível. Rainha, volte a produzir ovos. Você vê que ela, de vez em quando, escapa do controle dele. Mas, de vez em quando, ele fala e ela volta para o controle. Sim, produzir ovos. Mais ovos. Mais ovos para a Nastor. Aí ele vira assim para vocês. Vocês, se vocês quiserem, eu dou para vocês o poder do necrofungo. Se não, vocês poderão apenas servir de treinamento para os meus dois primeiros necroguerreiros. Aí os dois fórmios, eles são grandes, eles têm uns dois metros, maior do que o fórmio normal, que eles são pequenininhos. Eles dão mais um passo em direção a vocês. Nós queremos o poder. Só que nós queremos também saber dos riscos para que nós possamos servi-lo da melhor forma possível. E não fiquemos loucos. Aí ele fala assim, os riscos dependem do quanto de fé vocês vão entregar para a Nastor. Se vocês entregarem todas as suas almas para o Senhor dos vermes, que apesar de morto, ainda olha para quem acredita neles. E eu sou um exemplo disso, ele abre assim, e aí vocês veem a armadura dele, é de metal, mas é um metal vivo. E tem vários vermes esculpidos na armadura, vários tipos. Então tem lacraia, tem centopeia, tem um monte de tudo quanto é tipo de animal, de inseto, o verme que é formado de verme tem. E à medida que ele faz assim, os vermes vão mexendo lá, a armadura dele é viva. E eu sou um exemplo disso. Aí ele vira assim, servas, levem para eles o necrofungo. Aí elas levam umas tigelinhas assim, né? Mas já, eu só pensei. O Gael pensou assim. E aí... Achei que tinha um ritual mais longo. Vemos ao pensamento. Basta tomar, e esse necrofungo já está extraído o sangue sombrio de Nastur. Eu vou e penso assim. Eu vou e penso assim. Monge, já deu a sua hora. Eu pensando, né? E eu viro para apontando o dedo para o verme que anda. Dê-nos algum ensinamento valioso de Anastur. Uma última coisa. Antes que nós tomemos o necrofungo. Tá, as duas servas vão chegando com aquele compote cheio de líquido negro, assim. Vai chegando assim perto para vocês. E aí o verme que anda, ele simplesmente olha assim, né? Mas antes, antes de vocês beberem, ajoelhem-se e entreguem suas almas para Nastur. Digam, eu bebo sangue sombrio em nome de Nastur. E aí, vocês terão o poder. O poder do filho de Urzote. Eu falo para... Eu viro para a Gaió e falo assim, ajoelhar. Só que eu tenho... A gente poderia rolar aquele 2D6 para ver se de repente o monge vai chegar? É, calma. Exatamente. Deixa eu só andar... Deixa eu andar mais um aqui. Mais um aqui. Tem dois aqui, ó. Tem dois. Andei mais um aqui. Beleza. Aí vou dar o time aqui. Vamos ver o que está acontecendo com o monge lá. Vamos ver se o monge vai conseguir chegar. Quando você salva... Você salva a Claclick. A Claclick é o nome dessa forma cuidadora. E enquanto a Claclick vira para você, vocês precisam salvar a rainha. Ela está sendo dominada pelo verme que anda. E aí, quando você pergunta sobre... Quando você pergunta, ela explica para você exatamente a informação que eu passei para o Gael. Você já sabe de tudo sobre isso, que é o marcado, que é a marca da Prodedão. E é do arquidemônio carnário e tudo e tal. Mas ela conta coisas extras. Enquanto você está indo para lá, ela conta que o verme que anda chegou há um mês atrás, lá na ninhada, lá no zigurate. E ele chegou prometendo para a rainha que a rainha estava muito preocupada com a concorrência dos aracnoides e do outro zigurate, com fungo de ouro. E ela estava com receio que o pessoal do zigurate e da abelha iria atacar o zigurate do escaravelho para roubar o fungo de ouro dela. Então, o verme que anda descobriu essa fraqueza dela e ofereceu o necrofungo para criar necroguerreiros. Isso é o que conta para você a cuidadora que você salvou, a Klaquik. E ela contou para mim também que tudo que é referente à cura, à sol, natureza, dá dano nele, né? É a fraqueza dele. Ela fala que, ela não diz exatamente isso, mas o que ela te passa é que o verme que anda jamais chega perto do fungo de ouro. E a primeira coisa que ele fez, quando ele tomou o controle da rainha, é mandar destruir todo o fungo de ouro da colônia. Só que o Sr. Saúvo, o Sr. Saúvo, ele achou aquilo estranho, ele desafiou o... Ele achou aquilo estranho, ordenou para que se guardasse o fungo de ouro, para que se escondesse o fungo de ouro, e ele desafiou o verme que anda, mas perdeu. Mesmo utilizando a espada da santa... Da... Da santa fórmia. Da santa... É, mas eu queria falar alguma coisa de formigazinha, não me veio na cabeça. Pois é, pois é difícil? O santo néctar. Santo néctar. Porque a formiga, ela pega néctar, né? Porque é docinho. O santo néctar. Da espada do santo néctar. É uma arma poderosíssima, hein? Uma arma poderosíssima deles. É uma arma poderosa, mas mesmo com essa arma, ele acabou sendo derrotado pelo verme que anda. E... É isso. É isso ela conta com vocês enquanto você está indo para lá. Né? Agora, outra coisa que ela conta para você é o seguinte. Mas, não podemos ir lá. Agora. Porque é o... É... Tem... O meu namorado está preso lá no salão dos trolls. Né? No... É... No salão dos escravos trolls. Que eles se libertaram. E o meu namorado estava lá. Ele conseguiu que eu escapasse. E ele está preso lá. Né? Ele está preso em uma das jaulas. Ele está quase morrendo. E ele é um aracnoide. Entendeu? E... É... Aí ela fala o nome do aracnoide. Deixa eu lembrar aqui, rapidinho. É um aracnoide que está estudando para ser samurai. E aí, ela... É o... O aracnoide chama-se... É o... Ai, meu Deus. Qual que é o nome dele? Qual é o nome dele, Tony? Você que está estudando o cara. Eu anotei aqui. Eu anotei. Vou botar aqui. Eu anotei. Já vou falar. É... É... Decisão cruel para o meu monge agora. O cara que preze ajudar os outros. Pitrebe. É, Pitrebe. Pitrebe. É o enviado da rainha Anansália, da toca da teia. Né? E ele está lá. Ele está lá. Ele está escondido no armário. Ele está escondido em uma das jaulas. No armário, não. Em uma das jaulas. Ok? Ele é elfo. Ele está escondido no armário. É porque é o seguinte. Dungeon World é assim. A aventura era no armário. Mas já mudou tanta coisa que já... Agora é... É... Já foi. Ele está lá. Escondido, né? É o Pitrebe. Ele chama Pitrebe. Ok. Que negócio é o seguinte. Eu tenho que proteger. Eu tenho que ajudar meus amigos. Porque provavelmente eles estão sofrendo uma ameaça muito grande agora. Nesse exato momento. Eu vou derrotar esse verme que anda. E vou lá salvar o seu namorado. Pode ficar tranquilo. Inclusive o mestre do seu namorado, ele está lá naquela sala. Ele é muito capacitado. Junto com o Gael. Que é envolvido com esse ser tremendo aqui chamado Mel. É poderosíssimo. Mas vai que lá está cheio de troll que pode usar os trolls para ajudar a gente. Entendeu? É. Pode ser útil. É ele que decide. Você vai lá para ajudar. Ou você vai salvar o Pitrebe. A gente está com a canetinha para arriscar o reloginho ali já. Só para você ir para arriscar. Fala aí seu abestado. Eu vou... Cara. Eu lembro que estava cheio de marca de troll. Que uma porção já tinha fugido. Então para mim já tudo fugiu. Cara. Eu nem estou me ligando em... Para ser bem sincero. O meu personagem não está nem se ligando muito em troll para ajuda não. Cara. Ele vai voltar para ajudar vocês. Porque ele acha que aquela informação que ela passou ali daquele ser ali é... Descomunal. Inclusive tem uma arma poderosíssima que a nossa amiga Gael achou que tem que passar informação para ela. Dessa espada santa aí que pode ser um negócio para derrotar. Às vezes o Duque lá não tinha. Era muito poderoso. Você lembrou, né? Você lembrou que o Gael está com a espada. A gente ajudou a procurar a arma lá. E achou essa espada na mão do Duque. Que a gente conhecia, inclusive, né? Isso. E ela contou essa informação. Eu vou voltar para ajudar eles dois. Vou usar, inclusive. Vou pegar a Mel. Vou botar embaixo do meu braço. E vou correr com a minha velocidade super humana do acrobata. Vou nem com a acrobacia não. Vou correndo mesmo. Assim, ó. Igual o Flash mesmo. Beleza. Então você deixa a Klaquique para trás. E vai junto com a Mel. Isso eu falo para ela que se ela for para a sala onde o pessoal refina o cogumelo dourado. Ela vai estar segura. Porque os monstros não entram lá. Inclusive, ela pode levar os ovos para lá que eles vão estar seguros. As pulpas que ela conseguiu salvar lá. Entendeu? Vou dar essa informação para ela também. Que é onde eles refinam. Onde está cheio de cogumelo dourado lá. Nenhum monstro conseguiu entrar. Nenhum cogumelo. Nenhum fungo negro. Nenhum dos monstros conseguiu entrar. Faço essa informação para ela. Que ela vai estar segura lá. E garanto para ela que assim que eu conseguir ajudar meus companheiros. Eu vou lá salvar o namorado dela. Ok. E se você fala isso para ela, ela se acalma um pouco assim. E ela fala assim. Não, você tem razão. A rainha é a nossa prioridade. Beleza. Ok. Só que você hesitou um tempo, né? Você hesitou, não hesitou? É. Very good. Beleza. Ótimo. É decisão. Chegamos no último. Chegamos no último. No último aqui. Esse daqui. Ótimo. Oi. Olha lá. Ótimo. 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 Lembrando que eu estou em carga totalmente leve. E corro super... Tenho velocidade super humana. Beleza. É. Quando você está quase chegando lá, né? Os servos estão assim, né? Vocês ajoelharam e fizeram o juramento para a Nastur. Eles fizeram o juramento, né? Gael e... Eu viro e falo o seguinte. Eu viro e falo o seguinte. Gael, seja inteligente. Quer dizer... Não, mas não tem como eu falar, porque as criaturas estão perto, né? É. Não dá para você falar nada. Na verdade, eu falo o seguinte. Então, mas eu estou na frente. Vocês vão bebê-las. O pote está indo para vocês, assim, ó. O pote está indo para vocês. Eu pego... É... Dou uma esparrada em Gael para fazer um sinal para ela. Tipo assim, espera um pouquinho. Aí, eu viro de frente para a Gael, me ajoelho, como se fosse fazer algum ritual e os fórmulas estão olhando. E aí, eu coloco na boca, só que eu deixo escorrer. Como se eu fosse fingindo que eu estou tomando, mas eu não estou engolindo. Você vai babando tudo para fora do negócio. Eu tinha pensado em dar uma desengonçada e virar o pote no chão. Então, aí eu me viro para a Gael, estou na frente de Gael e falo, está feito. É, Érica. Entrega a Gael, entrega a Gael, entrega de volta... Foco, foco. Entrega de volta para a formiga. Está feito. Quais são suas ordens, meu mestre? Não, aí é o seguinte. Então, calma. Na hora que você coloca, assim, na hora que escorre, na hora que escorre, o negócio gruda na sua pele e entra. Entra, veja assim? E entra, entra. Entra. E você sente, assim, queimando, assim, por dentro e... Você sente, assim, algo como se estivesse sufocando você lá dentro. E lá dentro você sente umas trevas tentando envolver, assim, o seu coração, assim. Tentando pegar o seu coração. E aí você cai no chão, você cai no chão e fica, quer dizer, o que você está vendo é uma grande escuridão te cobrindo, entendeu? O que o Gael está vendo é que você caiu no chão e está estribuchando no chão. Tá. E aí é o seguinte, rola a sua sabedoria, tá? Beleza. Se você tirar, se você falhar, você vai ficar sob o controle do sangue sombrio. Se você tirar entre sete e nove, você vai conseguir resistir por alguns momentos, tá? Você vai resistir por alguns momentos. E vai ter um relógio aqui que é de quatro. E aí quando o relógio chegar no quatro, você vai ser controlado pelo sangue sombrio. Se você tirar dez ou mais, você vai resistir por mais momentos. Aí o relógio vai ser de seis. Quando chegar no seis, você pega o sangue, você é controlado pelo sangue sombrio, tá? Então é isso que vai acontecer. Na hora que você cai no chão, na hora que você cai no chão e está estribuchando assim, o sangue chega, tá? O sangue chega. Então, nessa hora que você cai no chão, o sangue chega. Então rola pra mim a sua sabedoria. Até pra eu engatilhar o meu rolamento de sabedoria. Na hora que eu caio no chão, eu procuro com a minha mão tatear o chão, literalmente, como se eu estivesse buscando a conexão com a terra, com a natureza, pra poder me recuperar a minha sanidade. Na verdade, o que você pode tentar fazer é centrar, tipo assim, meditar, entendeu? Já que essa sombra dá um medo muito tremendo em você. Então você vai tentar se centrar, meditar, respirar e tal, pra tentar aguentar esse controle que o sangue sombrio tá te fazendo. Então aí eu te dou mais um. Rola com mais um, porque você teve essa ideia. Vai dar treze. Vamos lá. Com mais um. Sete. Sete. Ufa, foi... Se não te fosse a meditação que te salvou. Então, você consegue abrir o olho, sim. Você consegue resistir isso. Por alguns momentos só. Por alguns momentos. Você sente que esse controle... Você tem pouco tempo com esse controle. E aí, vamos ver. Na hora que o Chiang chega, o que você faz, Chiang? Vou apontar o dedo. Isso. Para aquela criatura lá em cima, lá. Com certeza, já identifiquei que é aquela criatura que é o verme que anda, pelo que a mulher me contou, né? Exatamente. Exatamente. Vou falar pra ele assim, sua abominação, seu ser que sai fora da natureza, seu corruptor daquilo que era puro, Você vai pagar aqui e agora. Eu já sei de tudo. Eu sei sobre o cogumelo dourado. Que você não vai poder resistir ao poder do cogumelo dourado. E que é a cura pra todo esse mal que você trouxe aqui. Inclusive, eu sei que aquela espada que tá com o meu companheiro, é a espada do santo do néctar. Que te dá dano tremendo. Você vai cair aqui e agora. Esse seu reinado de 1500 anos de podridão, acaba hoje. Beleza. Beleza. Você fala isso. Enquanto você tá falando isso, Gael, você viu que o Tanashi caiu no chão? O que você faz? Se eu puder falar, eu quero falar. Eu quero falar uma coisa, se eu puder. Tá, tá. Vai chegar. Vai chegar lá. Vamos ver, Gael. Na hora que eu vi o Chen chegando e falando da espada, aí eu saquei as duas espadas assim. Eu não sei o que eu posso fazer, contar mais. Mas você tava com o negócio na mão, assim. Você joga o negócio no chão? O sangue sombrio no chão? Eu jogo de volta no quem tá me entregando. Ah, no servo. No servo que te entregou. Na cara do servo. É. Na cara do servo. Ele vai ficar mais forte por causa disso. Não, é um servo. É uma serva. É uma serva, assim. Já é meio zumbi, assim. Já joga na cara do servo, assim, né? E tal. Aí, nos olhos. Nos olhos multifacetados. É, é. Então, ela vai assim. Ah! E ela dá um caminho pra trás, assim. Dá dois passos pra trás. E aí, você saca as duas espadas? É. E eu... Porque são dois servos que estão na nossa frente. Isso. Tem dois servos entre vocês. A rainha. Os dois guerreiros fórmios estão um pouco mais atrás. Eles é que vão engajar com vocês. E, mais afastado, em torno dos 10 metros pra trás, tá o... Depois você põe todo mundo lá no desenho. Isso. Tá. Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer aqui, ó. É. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. É. Não. É. 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 Deixa eu... Deixa eu só... Deixa eu ver só uma coisa aqui. Rabisco. Ah, que legal. Deixa eu ver aqui. Desenha aí. É. Não. Eu vou fazer com a mão mesmo. Muito melhor. Ó. Então, é assim, ó. Ó. Rainha. Rainha é o R. Aqui é o verme que anda. Né? Então, aqui é o salão. Aqui é o fórmio guerreiro. Fórmio guerreiro. Aqui tem um servozinho. Servozinho. Aí o G é o Gael. O T é o Tanashi. O C é o Xiang. O M é a Mel. Então, basicamente... E aqui tem esses outros S aqui. São serviçais. Zumbis. Aqui. E tem vários ovos espalhados pelo lugar. E a entrada por aqui. Então, vamos lá? Ok. Beleza. Olha só. S é o servo, né? Isso. E F é os dois. Tá. Isso. Deixa eu... Nossa senhora. Fazer um... Um breguete aqui. Isso. Não. Agora tá... Beleza? Tá, João. Deu pra chegar? Deu. Ó. Então, o R é a rainha. Os dois Fs. É os fórmios, guerreiros. O Tanashi, o Gael, a Mel e o Xiang lá atrás. O S é servo e tem ovo pra todo lado. E tem vários tesouros, várias coisas. Então, você imagina que é uma sala que tem estátua, tem tesouro, tem baú, tem tudo. Tem uma saída. Vocês veem que aqui atrás também tem mais duas saídas assim. Ok? Aqui, ó. Lá em cima tem mais duas saídas. Tá? Que elas estão abertas. Na verdade, essas saídas eram saídas secretas para os servos da rainha. Mas agora elas estão abertas. Né? Elas estão abertas. Que essas saídas secretas levam pra onde? Ninguém sabe. Porque eram secretas. Mas agora vocês notam, porque vocês já foram aí nesse salão, que elas estão abertas. Tá? Então, essa é a situação. Ok? Ok. Beleza. Então, é... É... Eu ia sacar as espadas. Sacar as espadas. Então, você sacou as espadas. E aí? Sacar as espadas e atacar quem está na minha frente. Não. Então, quando o Gael faz esse movimento... Gael, misture aquele óleo com pó, o fungo dourado. Eu tenho que tomar isso. Eu tenho que combater. Eu estou ficando louco. Hum, eu tenho que jogar nele. Eu tenho... Eu tenho que beber o fungo dourado para combater. Eu estou ficando louco. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou jogar no Tanashi, o fungo de ouro. Então, se misturar com óleo. Se misturar com óleo. Se misturar com óleo. Aquele que está misturado com óleo. Você já tem ele assim, guardado, misturado com óleo. É. Ok. Você vai passar para o... Você ia sacar as suas espadas. Aí o Tanashi falou isso e você passou para ele. É isso? É isso. É isso. Com a mão tremendo, eu dou um jeito de começar a tomar aquilo. Beleza. Beleza. Você faz isso. Quando você faz isso, um dos formians avança e bate com... Dá um golpe com a alabarda dele. Cortando bem rente, assim, no seu rosto. Onde que é? No rosto do Gael. Você está assim... Ah, ele corta assim um pouco no seu rosto. Tá? Pode tirar um PV. Tira um PV de dano. Corta assim e sangra. Então, esse é o custo. Esse foi o preço de ter feito isso. Tá. Né? Então, Gael. Tanashi. Você toma aí o... Você pega e bebe? Eu bebo. E ao mesmo tempo que eu bebo, eu novamente vou engatilar aquele movimento em defesa da honra. Para proteger a natureza. Proteger o equilíbrio. Engatilhar o movimento. Porque eu já gastei tudo, agora eu vou jogar os dois DCs de novo. Tá ok. Você bebe, aí você se sente um pouco melhor, né? Mas... Então, isso... Você sente que o necrofungo está tentando controlar você, mas você ganha um pouco de tempo com isso. Isso. Tá? Um pouco de tempo com isso. Então, Tanashi. Ok? Um pouco de tempo significa... O seu relógio tem seis. Beleza. E... E... Eu vou engatilhar o movimento, ainda vou falar uma coisa... Até para poder engatilhar o movimento também. Tá. Não, mas aí não dá tempo. Ainda não dá muito tempo, não. Você está tomando. Você tomou isso. E aí, porque você está tremendo. Você está fora de... Você não consegue agir normalmente ainda. Tá? Você ainda está retornando. Então, vamos ver o Jiang, vamos ver a Mel, vamos ver o Gael, e aí a gente vê o Tanashi. E eu vejo a galera do lado de lá também, né? Jiang, o que você está vendo? Você está vendo, do seu lado, um dos fórmios guerreiros. Ele acabou de cortar, fazer um corte superficial no Gael. Aqui, assim, enquanto o Gael estava ajudando o Tanashi. Né? E, então, ele está vulnerável para você. Porém, tem o segundo, Fórmia, investindo na sua direção. Então, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você acerta esse que está vulnerável para você, que está meio de lado para você e que está terminando de bater, de cortar com a alabarda dele o rosto do Gael. Ou você ataca esse que está investindo e deixa o Gael se virar o Gael e a Mel, porque ainda tem a Mel ainda, para agir, se virar com aquele. A questão é que o meu monge é muito bom para deixar o Gael sofrer. Então, ele vai bater no cara que bateu no Gael, não sei que bateu no Gael. Ok. E como você vai fazer isso? Então, eu estou próximo a eles, não estou? Eu vou usar meu punho da pedra e vou acertar a cabeça dele com dois golpes consecutivos para tentar destruir o crânio dele. Tentar meio que quase arrancar a cabeça dele mesmo no golpe, entendeu? Vou chegar e vou dar dois. Pau, pau, na cabeça dele direto. Como é que foi, o Gael bem? Entendeu? Usando o punho da pedra, na carinha dele, na cabeça. Beleza. O ponto eu te consegui ali. Beleza, esse punho de pedra é aquele que tem, que é poderoso, né? Que ele afasta. Ele é poderoso. Além do dano, ele afasta. Lembrando que eu ainda estou com o fungo dourado no meu punho, né? Então, tem mais do dano do fungo dourado ainda. Mais dois de dano em cada punho, né? Mais dois de dano do fungo dourado. Então, vamos ver. Sucesso parcial, ele vai conseguir... Essa é uma ação ainda arriscada, não é desesperada. É uma ação arriscada. É uma ação arriscada, então, com sucesso, você consegue bater nele bem forte e afasta ele. Vai afastar ele do Gael. Com sucesso parcial, você bate, você vai conseguir afastar um pouco, mas ele vai reagir com a alabarda dele e te cortar na altura da barriga. E, com um fracasso, ele vai antever o seu ataque, ele vai largar, desengajar da Gael e fazer uma... Tentar te cravar, te espetar, penetrar com a ponta da alabarda. Tudo ok? Porque a gente fala as consequências justamente para o jogador. Às vezes o jogador muda de ideia. Isso é que eu entendi. Eu li bastante o pessoal mais avançado, assim, de mestrar. Então, o pessoal joga desse jeito, né? Em níveis mais altos. A ação continua a mesma. Ele não vai mudar, não. Continua a mesma. A convicção dele é proteger os companheiros dele. Então, vai mudar. Ótimo, ótimo. Como ele está em desvantagem, para mim eu ganho mais algum bônus para acertar ele? Sim, eu vou dar para você mais um. Você está em vantagem, mais um. Beleza. Então... Manda braço. Só um minutinho aqui. Errado. Mas lembra que tem um vindo, né? Só para a gente acompanhar a ficção, tá? Lembra que tem um vindo. Deu 11. Deu 11. Peraí, mais 6? Por que você está com mais 6? Mais 6 não, perdão. Rodei errado. Mais 3. Ele rolou com... Deu 13. 13. Nossa senhora. Beleza. Você acerta... Você acerta esse... Esse fórmula em guerreiro. Deixa eu só pegar aqui. Cada punho mais destreza, mais o... E o quanto de dano? É o dano máximo. É o dano máximo. 13. É 1d8 por cada punho. É. 13 é total. É total. É total. Não, você dá 1d8 de dano mais... 1d8 mais o buscador. 8 destreza 2. 10 mais 2 do fungo dourado. Não, mas soma destreza não? Acho que soma destreza o caso dele. Soma destreza. É. O meu caso é destreza. Isso. É. É porque é o punho de ferro. É o... Coisa do monge. Coisa do monge. Ah, tá. Tá. Nossa, você matou. Porque é 10 PVs. Eles têm 2 de armadura. Eles são duros pra caramba. São muito fortes. Mas você destruiu a cabeça do bicho. Com esse soco, assim. Aí ele foi jogado pra longe já sem cabeça. Ele foi jogado pra longe sem cabeça. Nossa, o verme que anda até ele... Nessa hora é bem anime, né? Até ele levanta o manto pra trás e revela a armadura dele, que é toda grotesca, cheia de verme, assim. E a marca, a marca do verme, que é a marca dele, né? É... Fica brilhando bonito. É tipo assim... É tipo um círculo místico, assim, né? E no centro com o verme em espiral. Brilhando assim e tal, né? Mas ele não revela o rosto. O rosto dele é todo escurão, assim. Só fica aqueles dois brilhinhos. Daqui a pouco ele vai... Daqui a pouco ele vai... Ele tira assim bem no... What the fuck? Ele vai perder a cabeça. Isso é porque eu já falei pra ele que hoje já acabava o dia dele, né? Hoje era o último que acabava o reinado dele. Já golou. Beleza. Porém, você acerta isso. Porém, o cara de trás vem pra cima de você pra te empalar pelas costas. E é nessa hora que o Tanashi age. O que você faz, Tanashi? Eu faço o seguinte. Eu viro, eu viro. Depois de tremer, me levanto, né? Segurando a minha espada. E começo a falar num tom alto. Eu falo Rainha Fórmia. É Zicural. Não, não, não. Se você falar... Se você falar, aí... O cara acerta o Chiang. Vai acertar. Então você tem que resolver essa situação antes. E depois falar, depois quiser. Entendeu? Mas você tem que resolver essa situação antes. Então eu vou engatilhar o movimento e vou atacar a criatura. Eu vou pensar em defender. Vou engatilhar o movimento pela honra. E vou atacar a criatura. Deixa eu jogar o movimento de engatilhar aqui. Deu oito. Eu tenho dois de domínio. E agora eu vou atacar. O meu ataque... A criatura tem uma armadura que você falou, né? Isso. Dois. Uma armadura onde... Mas o pescoço... Não, é no corpo todo. Não, é esse o esqueleto. É. No corpo, um golpe bem dado. No corpo, decapita. É. O meu objetivo é procurar uma brecha no pescoço para poder decapitar. Tá. Esse é um... Com ele maior, vou ter que dar um salto. Ótimo. Então é uma rolagem desesperada. O nível de dificuldade dela é alto. Então o risco dela é alto também. Então vamos... Qual que vai ser o risco? Se você for bem sucedido, você vai conseguir fazer isso. Tá? Conseguir o que você deseja. Tá? É... No caso de... Assim... Beleza. Você consegue. Se você... O parcial, você não vai conseguir decapitar ele. E ele vai conseguir virar. E você está caindo em cima dele. Ele vai cravar a alabarda em você. Mas não num ponto vital. Se você falhar, você vai errar o seu golpe. E ele vai cravar você. Você vai... Entrar pra dentro da lança. Então o risco é alto. Mas a recompensa é alta. Se você conseguir, você decapita. Tudo beleza? Beleza. E eu vou... Ao 12. Ao 12. E eu vou... Eu... Não, é. Vamos com o 12. E aí eu explico o movimento que eu tenho o domínio pra gastar. É... Bora. Oito. Oito. Beleza. É o seguinte. Como esse movimento... Em defesa da minha honra, eu posso gastar 1 de domínio pra negar o dano completamente do ataque. Seria, de repente, eu consigo bloquear no último segundo. Ótimo. Tudo bem. Então, causa o dano nele. Causa o dano nele. Ok? O dano parcial. O dano vai ser... Então você chegou a cortar o pescoço dele, mas não conseguiu decapitar. Sem dano. Você cortou... Ok. Você cortou o pescoço dele, mas não conseguiu decapitar. Ele tá sangrando sangue sombrio, sangue preto, saindo assim da garganta dele. Não ia decapitar. E ele... Mas ele bate com você com a... Com a alabarda, mas você consegue aparar com a sua katana, tá? E aí vocês começam o combate... Pá, 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 pá. Medonho, assim. A gente vai ver esse combate medonho, mas eu tenho que ver agora o Gael e a Mel. Se eu puder falar, no meio desse combate, se eu puder gritar... Gael, mostre a espada pra rainha. Ela vai recobrar... Beleza. Você tá assim. O Gael, mostre a espada. É no meio da porrada, Beleza. É, é, é. É o grande peça de capoeira. Quando o pau come, cara, é aquela zona, cara. Se Gael ouviu, tá tudo bom. O Gael ouviu o berro que o Tanashi deu? O berro que o Tanashi deu? Vamos ver se o viu. Rola dois D6. Rola a sua sabedoria. Não, ouviu sim, porque você tá... Você tá pronto, tá pronto. Não tá atento ali. Inclusive, eu tenho que pegar a ficção do Gael, porque eu perdi um pouquinho onde que tá a posição ficcional do Gael e da Mel. Ó, o Tanashi tava no chão, o Gael tava jogando um negócio nele. Veio alguém, cortou o rosto dele. Veio o Chiang, pegou a pessoa que cortou o rosto do Gael. Agora, o Tanashi já sumiu, já tá engajado lá e o Gael tá... Tem gente perto atacando o Gael? Tem pessoas atacadas? Não, tem servos. Tem servos. Tem servos. O atacável é o verme que anda. Então... Você vai enfrentar o marcado? É, eu vou tirar as espadas agora, porque eu acho que eu não tinha tirado, né? E partir pra cima dele? E partir pra cima. E a Mel é o outro amigo, Mel. E vai falar a frase de efeito pro verme que anda? Se falar uma frase de efeito, ganha mais um. Ganha mais um. É. Porque o verme que anda é que tá contaminando a floresta, que você é apaixonada. Pois é. Que você é apaixonado. É legal, porque o Gael é mafrodita, né? É, é mafrodita. É, mafrodita. E aí, Gael? Então, é, eu vou falar a frase de efeito, eu tentava lá. Verme que anda, você ouviu, monge, hoje é seu último dia. A floresta tá toda destruída e a gente não vai deixar, eu não vou deixar ela acabar completamente. Ela vai revitalizar e você vai sumir da face da terra. Beleza. Aí, deixa eu te dar uma dica. Fala assim, você sabe o que a gente faz com vermes? Fala. Você sabe o que a gente faz com vermes? Aí você completa. Hã? A gente, é, você completa. O que que se faz com vermes? A gente ex? A gente ex termina. Eu vou muito pensar que ia falar esmaga. A gente deu uma colheia, mas... Aí eu só falo assim, não, esmaga! É, tá mais que a Mel fala isso, a Mel fala assim, esmaga. Aí a Mel fala assim, é, termina, rau! Aí você sai correndo pra cima dele. Vai pra cima dele. Sai correndo. Massa! Aí o verbo que anda só tira a espada dele, assim, ó. E aí você vê a espada, essa espada é lendária, chama a espada das moscas. Ela é toda preta, como se tivesse um, um, uma névoa de moscas em cima dela, assim. Aí ele fala assim, ó! Tava precisando mesmo de, é, mexer com o esqueleto. Tava precisando mesmo de dar uma desenferrujada. Ele tira, assim, a espada, assim. Vai lá, manda brasa, matar e pilhar. Vamos lá, primeiro round. O Gael já vai atacar? Já vai pra porrada, já vai pra porrada, cai pra cima. A rainha, quando vê a espada, ela, 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 por acaso, recobra a consciência? Que o objetivo era ela conseguir fazer a rainha? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que vai acontecer com esse combate, né? E, vamos ver. Talvez, né, então uma boa sugestão aí, né? Que, é, já tá indo lá, o relógio já tá na metade. Talvez, se o, se vocês conseguirem fazer alguma coisa no verme, né, causar algum tipo de dano que distrai o verme, talvez ela saia do controle dele, né? Isso é algo que vocês, é, é, que vocês são aventureiros, já fizeram várias aventuras, então vocês já intuem isso, né? Talvez você lá com o seu sensei, você fez um, lutou contra um demônio lá que tinha uma situação parecida, né? Yokai. Então, é, Yokai. Vamos lá. Você vai falar o que que vai acontecer? Isso. Um sucesso. Primeiro você tem que falar o que que você quer fazer. Onde você vai atacar, onde você vai bater. O Tanaki tá engajado com ele? Os dois já tão... Não, eu tô com um fórmium de três metros. Ah, tá, um fórmium, tá, tá. Então, o fórmium de três metros, e você tá indo em cima do verme que anda. Ai, eu tenho que ir de frente, assim, né? Eu tenho que sair correndo de frente, não dá pra fazer muita coisa, né? Isso. Mas, o que que você quer fazer com ele? Você quer acertar a cabeça dele? Você quer acertar, você quer empurrar ele pra longe da rainha? Você quer acertar as pernas dele? Você quer... Empurrar pra longe, quero empurrar pra longe. Empurrar pra longe? É. Como você vai empurrar pra longe? Acertar com os dois pés? Sair pulando, assim, tentar bater, bater com as duas espadas? A espada, ela escolheu as características, é poderosa, ela tinha duas características, lembra? Ela chegou a escolher, a gente vai... Ela vai escolher ou a gente vai sortear? Tinha duas características da espada. Porque eu não conhecia, porque eu não conheço a espada. Eu já conheço agora? Exatamente. Pode... É... Eu vou deixar vocês, vocês que montam a espada, os personagens não sabem, né? A gente tá fazendo um meta-jogo rapidinho, mas é só pra os jogadores terem mais participação. Então, vocês podem montar a espada. Como é que é... Quais são? Essa espada tem dois rótulos mágicos. Né? Então, quais são esses rótulos? Deem ideias. Pode dar ideias. Pisa e poderosa? Não, pode dar. Eu quero um poder mágico dessa espada. Qual que é o poder mágico dessa espada? Pode ser pra ajudar vocês, não? Tem problema. Olha só. Então, o que eu acho que seria legal... Ah, e aí eu ou o grupo voto. Não sei se tem a ver... Mas como também a gente conseguiria colocar isso? Alguma coisa relacionada à... A luz, a luz, a vida. É, a luz, a vida, a natureza. É o brilho verde e não o brilho verde. É uma espada que cura. É uma espada que cura. Se você encostar numa pessoa... A espada do Mector... É a espada que purifica. É a espada que purifica e... E cura quem está empunhando ela. Quem está empunhando ela. Tem uma... Ganha uma regeneração. Né? Então, regenera dois PVs. Dois PVs. Quando invoca o poder da espada, a espada cura dois PVs. Não, quatro PVs, uma vez por dia. Tá? Quatro PVs, uma vez por dia. Bom dia. Mas isso vocês vão descobrir usando a espada. Vão descobrir usando a espada. Pra purificar o mal. Tipo o clérigo, purificar o mal. Como ela é uma espada de entidade, né? Uma entidade, uma espada que é uma entidade da vida. Isso. E é a Nectar, né? O Nectar é gerado com a luz do sol. Né? Então, a espada... Isso aí. Pois é. Isso. Ela tem essa energia verde dela, é da deusa. Da deusa das três faces. A deusa Elia. A senhora dos dragões, a senhora da criação. Então, essa energia é uma energia de criação. É uma energia... Era isso que eu tava... O objetivo era se fosse... Se pudesse construir essa linha. Isso. Então, contra andedges, contra criaturas de energia negativa, contra criaturas de... com magia necrótica ou de magia demoníaca, ela dá... mais dois de dano extra. Porque, pelo que eu sei, os bônus de dano são bem baixinhos mesmo em Dungeon World, pra nos desequilibrar. Então, ela... Uma vez por dia, cura quatro PVs e ela causa dois de dano extra em criaturas assim. E... Quando contra criaturas sobrenaturais, ignora a armadura. Ótimo. Tá bom, né? Bem poderosa, tá bem poderosa. Tá excelente. Isso. Arrumar um punho pra mim, assim. Então, jóia. Então, você vai bater com as duas... Você vai bater com as duas espadas pra tentar empurrar ele pro lado. Jogar ele pro lado. E afastar ele da rainha? Isso. Isso. Exatamente. Me fala o que é a Mel. A Mel, ela ataca junto com você. O que ela vai tentar fazer? A mesma coisa? Ela acertar no mesmo lugar? Não, é talvez no pé, né? No calcanhar, assim, na base da perna. A Mel, ela pode virar uma bolinha, assim, de impacto. Ah, é. Ela pode saltar, virar uma bolinha, assim, pra causar impacto. Tipo uma bola. Então, ela também vai fazer isso. Então, se vocês forem bem-sucedidos, vocês vão conseguir empurrar o verme que anda pelo menos uns quatro metros pra onde ela tá, né? Se você tirar animais que doze, ele vai, inclusive, cair e desequilibrar e cair no chão. Vai ser uma vergonha pra ele. Caso tenha sete e nove, entre sete e nove, ele não vai sair de onde ele tá, mas você vai causar dano nele. Pelo menos a espada que ignora a madura, porque a armadura dele é power. A espada que ignora a madura vai causar. A Mel não vai conseguir causar, porque vocês tiraram sete e nove, ela vai simplesmente quicar nele, ele tá muito seguro. Em caso de falha, porque essa é uma ação desesperada, o risco é muito alto. Em caso de falha, ele vai aparar os dois ataques e contra-atacar com a espada das moscas. Tá? Tá. E aí você vai ser julgada pra longe, porque a espada das moscas dele é também poderosa. Então, você vai ser julgada pra longe dele mais ou menos uns três metros. Tá? Tá. Então, esse que é as coisas, esse é a aposta. Eu faço os ataques separados, meu e da Mel, né? Não, faz junto. Faz junto. Então, como é que é o bônus? 2x16 mais quê? O bônus, você vai ter mais dois por causa da Mel. Ah, tá. Então, é o meu, dois de força, mais dois da Mel, dá quatro? Isso, dá mais quatro. Porque a Mel tá atacando junto com você. Tá. Tá usando a ferocidade dela. Tá. Então, 2x16 mais quatro. Yes. No. Ai, deu nove. Não, você rodou um D20. Ó. É porque eu tenho que criar aqui de novo. 2x16 mais quatro. Se você botar pra cima, ele aparece. Se você botar pra cima, ele aparece. É a última opção que você rodou. Não, esse mais quatro é novo. Eu tive que criar um novinho. Um novo aqui. Mas... Eu sete. Eu sete. Mas ele não saiu do lugar. Tudo bem, você acertou. Você acertou. A Mel rebateu e rolou pro lado, assim. Você conseguiu acertar ele, mas você cai na frente dele, porque ele não anda nem um pouco pra trás. Tá? E aí rola o dano nele, no Verme que anda. A Ranger é o quê? Um D8? Um D8? É um D8. Isso. Um D8. Então é quatro mais o bônus da espada, que é dois, né? Seis. Mais força. Você tem quanto de força, de bônus de força? Dois. Dois. Então é oito. Oito de dano. Oito de dano. Ótimo. Então é o seguinte. Você tá atacando com as duas espadas? É. Tá. Quanto que dá a espada mágica? O dano? É. É, mais dois de dano extra? Mais dois de dano extra. Bota criaturas malignas e etc, etc, etc. Ok. Então é o seguinte. Dos oito, dos oito de dano, vão entrar... É... Dos oito de dano, que a armadura dele é três. Então dos oito de dano, vão entrar seis de dano. Tá? Porque uma das espadas é mágica e ignora a armadura dele. Mas a outra bate na armadura. Então uma entra e a outra bate na armadura. Mas entrou seis. Ele bateu assim. Aí você vê que a armadura dele abre e caem alguns vermes lá de dentro. Parece que o corpo dele é todo feio de vermes. E aí a armadura de metal vivo, ela fecha. Onde você bateu, né? Mas aí ele olha assim, tem um fogo meio esverdeado em cima, assim. A espada do senhor saúva? Malditos! O que é que vocês... Vocês... Vocês são muito arrogantes de tentar atacar o marcado como eu. E aí ele bate com... Ele fala isso enquanto ele tá batendo com a espada das moscas. Tá? E aí... Rola... O dano é seis de dano. Seis de dano? Seis de dano. Isso. Uai, eu tô quase morrendo. Tô com um PV. Nossa! Aí o Gael rola pra trás, assim. Com o peito dele todo arrebentado, assim. Né? E, Gael, quando você cai assim no chão, você tem uma visão. Dura um segundo. Que é o efeito da espada das moscas. Você tem uma visão de você morrendo, assim. O seu corpo acabando, degenerando, tudo. Então, rola a sua sabedoria pra você ver se você consegue resistir a essa visão horrenda. Cinco. Você rolou dois de seis, mais a sua sabedoria e deu cinco? É zero. Sabedoria é zero. Então, deu cinco. Ótimo. Então, é o seguinte. Você tá do lado da sabedoria, tem uma debilidade. Confuso? Um menos um? Confuso. É confuso, não é? É. Isso. Então, você tá confuso. Aquelas visões de você morrendo, de você apodrecendo, ficam na sua cabeça te assombrando. Ah! Aquele terror omendo. E onde ele bateu com a espada, tá sangrando bastante, assim. Aí, a Mel vai pra cima, vai... A Mel vai pra cima dele. Vai pra cima dele e tenta atacar a perna dele. Ela tenta morder a perna dele, mas ele simplesmente chuta ela pro lado, assim. Ok? Então, essa é a situação. Nossa. Então, vamos lá, galera. Nisso, a rainha aparece, assim. O que que é isso? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo aqui? E aí, vamos lá, Xiang? Vamos nós. Isso. E depois o Tanashi. Ele tá a quantos metros, mais ou menos, de mim? Que é uns seis metros? Não, deixa eu ver um pouquinho. Vamos voltar na ficção. Xiang, qual que era a situação que você parou? Você tá lutando... Eu parei, eu parei... Eu tinha parado quase... Depois de você destruir. Gael, destruí. Isso. Então, você viu o Gael partindo pra cima do verme que anda. E aí, é isso que você vê. A última coisa que você vê é isso. Então, aí, você pode agir logo em seguida, assim. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um daqueles frascos, o último frasco que eu tenho, pra ser bem sincero. Vou correr, vou acertar, vou pegar o frasco na minha mão. Vou correr, vou pular e vou acertar ele na cara do verme que anda. Beleza. Na cara. Na cara, assim. Pra enfiar na cara, assim. Fiar na cara, mesmo. Beleza, beleza. E aí, o que que você vai fazer? Quer dizer, esse é o sucesso, né? Sucesso parcial, sucesso parcial. Isso é uma ação desesperada. Então, o risco dela é enorme. O risco é enorme que você tá correndo, fazendo isso, né? É um risco enorme. Então, no sucesso parcial, você vai acertar a cara dele, mas ele vai enfiar a espada das moscas no seu bucho, assim. Vai segurar você em cima com a espada das moscas. Entendeu? E, mas você vai conseguir, no sucesso parcial, você vai conseguir enfiar o jarro cheio de fungo de ouro no rosto do verme que anda. Porém, se você falhar, ele vai segurar com uma mão a sua mão que tá com o frasco e com a outra vai te empalar com a espada de moscas. E aí, todo o sucesso vai depender do Tanashi, do que o Tanashi vai fazer. Porque o Gael tá deitado no chão, esvaindo de sangue. A Mel foi jogada pro canto, assim. Ela tá sacudindo. Ela ainda vai querer matar o verme que anda, mas ela tá sacudindo, assim, no canto. E o Tanashi tá lá, na cabeça dele, tentando salvar a própria alma de ser consumida pelo sangue sombrio. E aí, e aí que nós vamos rolar. Então, eu posso usar acrobacia pra poder facilitar um pouco pra mim? Pode usar o quê? Acrobacia pra poder facilitar o meu pulo e tal, pra diminuir o... Pode, pode usar. Você quer fazer uma rolagem antes de acrobacia pra te dar um bônus depois? Depois no ataque. Tudo bem. Essa rolagem de acrobacia é uma rolagem controlada. Ou seja, se você falhar, não vai acontecer desastre nenhum. Se você tiver sucesso parcial, você vai ganhar mais um na sua rolagem seguida. E aí, eu vou dar esse bônus. Se você tirar sucesso total, você vai ganhar mais dois na rolagem seguida. Tá? Então, esse é o acordo. Se você falhar, não vai acontecer nada. Beleza. Vamos nós. Manda brazo. Então, eu olho pra cara do monstro, falo pra ele que hoje é o fim dele mesmo. E vou correr pra tudo. Com brasa. Nossa senhora. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Beleza. Mais um. Rolando no ar, assim. Dando várias cambalhotas. Carlinho bravo na mão, na cara. Vai ser até câmera lenta. Fui bem empalado. Fui bem empalado. Tirei 9 também. Vai, vai. Tirei. Vai, vai. Tirei. Não foi. Tirei. Você acerta no rosto dele, assim. Ele te acerta, mas na mesma hora. Cara, vocês escutam um grito assustador vindo do verme que anda. Mas tão, tão assustador que até as paredes começam a tremer. Começa a cair poeira do teto, assim. E vocês sentem o ouvido de vocês estourando, assim. Até um pouquinho de sangue sai do ouvido. Ele grita. Ele anda pra trás, assim. E você vê que um fogo, um fogo esmeralda, começa a tomar conta, assim, do rosto dele, né. E aí vocês, pela primeira vez, veem o rosto dele, são vários vermes que andam pra cima e pra baixo, assim. E ele tá só assim, com o rosto. É um rosto cadavérico com dois buracos no lugar de nariz. Ele tá só berrando, assim. Ele sai, né, com aquele fogo esmeralda, tomando conta do corpo dele, assim. E ele vai caminhando pra trás. Enquanto isso, você cai no chão com um rombo enorme na sua barriga, tá. Eu posso fazer uma açãozinha só pra tomar uma intimidada nele? Seis de dano. Você tá, assim, segurando as tripas. As tripas tão saindo. E você pode rolar a sua... Pode berrar lá pra ele. Então, vou falar pra ele. Vou fazer o seguinte pra ele. Você achou mesmo que ia nos derrotar? Seu reinado de 1500 anos acabou. Vou segurar a espada. Vou tirar a espada dele. E vou encostar na minha ferida. E vou usar minhas mãos que curam. Beleza, beleza, beleza. Vou mostrar pra ele que nós somos imbatíveis. Beleza. Aí, você faz isso. Gael, mexe o seu... O seu... O quê? Seu foco. Seu foco. Seu foco. Vamos nós. Vamos ver. Deu seis. Parcial. Você vê que... Aí ele levanta, assim. Imbatível nada. Sacrondentor. E começa a falar várias coisas. E aponta a espada de moscas pra cima de você. A espada de moscas começa a brilhar com uma luz púrpura, assim. Enorme. Cara, é só o Tanashi pra te salvar da destruição total. A espada começa a brilhar, a fumegar e tal. O que você faz, Tanashi? Eu olho pra aquela... O combate que eu tava fazendo com aquele... Eu guardo a espada de novo e falo. Eu já perdi muito tempo com você. E agora eu pulo pra poder cortar a cabeça dele e já... E vou na direção do Gael. Eu vou cortar a cabeça dele e vou na direção do Gael. Deixa eu rolar. Então, assim... Isso. Essa é uma jogada arriscada ainda. Não é desesperada. É arriscada. No sucesso, você consegue fazer isso. Sucesso parcial, você consegue fazer. Porém, ele te dá um... Antes dele... Na morte dele, ele consegue acertar um golpe em você. E no fracasso, você passa por ele. Você erra o seu golpe. Ele te acerta, mas você continua caminhando. Tá ok? Tá. Beleza. Então, manda a brasa. Fracasso. Fracasso. Você tenta acertar... Você tá tão preocupado com o Chiang, né? Que o Chiang vai morrer. Você nem dá o golpe. Você sai correndo. E o cara acerta você nas suas costas. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu tenho uma característica de samurai, que é resistência, que eu não tinha usado. Eu tinha ficado lá. Toda vez que eu tomo dano, eu tinha tomado aqueles set de dano nos braços. Eu ganho mais um de armadura pra um ataque. Então, eu tenho dois da minha armadura, que é Chiang, e mais um. Eu tenho três de armadura. Ótimo. Ótimo. Porque ele bateu nas... Isso. Ele bate, o dano dele é quatro. Então, entra um só em você. E aí, você continua indo. Ele vai atrás. Meu objetivo é pegar a espada de Gael. Tá ok. Ele vai atrás. Vai atrás. O Gael, você vai... Você viu que o Takashi tá lá pra pegar as espadas. Você vai fazer, tipo, um esquema. Você vai passar a espada pra ele, levantar... Na hora que você levanta a espada, a espada brilha. E você recupera quatro PVs. É. Então, é isso. É isso que você tem que fazer com a espada. Você levanta a espada. Levantar a espada pro ar, pro céu, pro sol. E aí, ela ativa a magia dela de quando o usuário tiver sangrando, né? Ou ferido, né? É isso. Mas aí, o Takashi, você pode pegar a espada. É porque isso é um acidente que aconteceu, né? Uma sorte. Um golpe de sorte. Ela levantou a espada. O Gael levantou a espada. E aí, ele curou. Vou pegar a espada. Beleza. E aí? E aí, nessa hora que você tá pegando a espada, o cara apontou assim. E começou a conjurar a magia lá de destruição absoluta. E virar pó que ele tem lá da espada de moscas. E aí, o que você vai fazer? O meu objetivo é vir com a espada e cravar a espada bem. Cortar o braço. Cortar o braço? Ou ele? Você vai atacar ele ou o braço? Na verdade, ele. Eu quero deixar a espada cravada. E quero voltar. Para abrir um braço. Beleza. É uma ação desesperada. Então, é de altíssimo risco. Porque ele é muito rápido. Mesmo com ele com as chamas esmeraldas, ele é muito rápido. Então, em sucesso, você vai conseguir cravar a sua espada nele. No caso de fracasso, no caso de sucesso parcial, você crava a espada nele e ele solta o raio em você. Entendeu? Ele vira o raio e vai aparecendo em você. No caso de fracasso, ele vê você chegando e atira o raio em você. Aí, no caso de fracasso, ele atira o raio em você. Você vai cair no chão. A espada vai rolar no chão. E quem sabe o Gael tenha uma chance de pegar a espada do chão e tentar fazer alguma coisa. Cada hora é um. Cada hora é um. Eu ainda tenho um de domínio. Que se eu acertar, eu vou utilizar para dar dano máximo. E se eu não acertar, eu vou utilizar para poder negar o dano de um ataque. Ainda que de repente eu fique desarmado. Enfim. Essa espada não é precisa não, né? Ela não deixa eu usar destreza. Tem que usar força. Minha força é menor. Eu só tenho mais um, uma vez de mais dois. Né, a espada não é precisa não. A espada, ela só... Então é dois desses mais um. Então eu literalmente, eu corro. E aí, na hora que eu pego a espada, ela brilha? Ela brilha. Ela brilha. Eu grito com a luz da esmeralda. Rainha, lute pela sua raça. Mais uma vez, eu grito para poder ver se ela acorda, entendeu? Se ela sai daquele trânsito e se levanta. E eu quero cravar no meio dele e rodar para abrir um buraco. Beleza. Ótimo. Manda brasa. Oito. Oito. Eu quero dar dano máximo. Ótimo. Ótimo. É... Mas... É... Dano máximo. Alô, dano... Gastando meu domínio. Gastando meu domínio também. Um de domínio. É... Oito de dano, mais dois da minha destreza. É... Dez. Mais dois da arma... É... Doze. Ótimo. Que arma dá mais dois de dano. Então deu doze dano, que é dano máximo. Beleza. Eu vou ficar exposto ao ataque da criatura. Mas eu queria rodar. Eu quero rodar para ficar... E quero deixar cravado para aquele ferimento ficar contínuo afetando ele. Já que é uma energia que... Beleza. Quanto de dano... Quanto de dano que você deu? Doze. Doze. Nossa. Nossa. Você acertou assim... Lá... Você vê que ele... É... É... Na hora que você acerta... Deixar ele cravado mesmo. Exatamente. Desafraçado. Isso. Na hora que você acerta, o fogo esmeralda começa a acelerar assim. E começa a cair uma... Uma onda de vermes saindo assim do peito dele. Um monte de verme preto assim, ó. Com meio com uma espécie de lama preta. Sai de dentro dele. Nisso. Mas... Ele... É... Na hora que você acerta ele, ele vira para você e solta... A magia que ele estava fazendo com as moscas para matar o Xiang acerta você de cheio. Assim, ó. Te... É... Causando oito de dano em você. E te julgando longe. Julgando longe. Você perde a espada e a sua espada que você estava segurando, né? A espada do Gael, ela cai longe para você. Você cai assim uns... Uns quatro metros de distância dele, né? E... Nessa hora, ele... Ele começa a tremer assim. Começa a tremer assim, né? E você vê que a marca dele começa a brilhar vermelha. Começa a brilhar vermelha. E lá de dentro... Uma... Uma forma, né? Uma espécie de um demônio com o corpo assim de... De verme. Mas com vários braços, com muitas... Muitas garras. Começa a tentar sair, assim. E você vê que ele fala, assim. Ele fala, né? O que que você aprontou dessa vez, verme que anda? E o verme tá só berrando... De dor, assim. Essa criatura, ele tem vários olhos. Quatro olhos. Ele vira assim pra vocês. E a boca dele é tipo de alien. Dos aliens, né? Toda assim, cheia de dente. Ele vira assim. Ah, me lembrarei de vocês. Aí você vê que ele abre os braços dele. Abraça o verme que anda. Eles começam a girar. Uma energia... Vermelha. Mistura com a energia verde. Que tá consumindo os dois. E dá aquela explosão, assim. Pum! E o resto de vermes cai, assim, no chão. E eles... Os dois desaparecem. Parece que eles teleportaram pra outro lugar. Some. Na mesma... Isso. Na mesma hora, a espada... A espada que tava enfiada nele cai no chão. Plém, 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 plém. Na mesma hora, o fungo... Que... O fungo negro que tava ali... Começa a queimar com uma luz esmeralda. Começa a queimar. E vai sumindo. Sumindo. Os servos que estavam contaminados... Caem no chão desmaiados. E aquele fórmium... Que tava corrompido... Ele tava correndo... Ele tava correndo lá pra te acertar, né? Pra te atacar. Ele cai no chão. Completamente morto, assim. Ah, quem tava retomado morreu mesmo. Morreu mesmo. Os outros servos, é... Não voltam. Morreu mesmo. E aí... Né... A rainha fala assim... O que aconteceu? É como se ela estivesse despertando de um pesadelo. E nessa hora, entra a... A... Kitique, né? A Kitique. Katique. 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 Ela entra assim... Rainha! Rainha! Ela entra assim, né? E a rainha... O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Onde estão os meus súditos? Aí a Katique fala... Todos morreram. Minha rainha. Nossa colônia morreu. Mas... Esses... Esses heróis aqui conseguiram salvar... Conseguiram salvar alguns de seus ovos. Nós poderemos reconstruir a colônia. Aí a rainha olha... O que eu fiz? O que eu fiz? Ela começa a chorar, assim, desesperada, assim. Né... Aí a Kitique vira, assim, pra vocês... Nossa! Vocês conseguiram... Não sei se nós vamos conseguir recuperar o nosso reino, mas... Muito obrigado pelo que vocês fizeram aqui. É, eu me levanto, assim, toda acabadinha e falo pra ela. Mas eu não esqueci da promessa que eu te fiz, não. Vamos lá agora salvar seu namorado. Nossa! O... Coitado! Coitado do... Como é que ele chama? Piteret. Como é que é? Piteret. É... Pitrap. 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 Coitado do Pitrap! Até eu esqueci. Vindo vocês aqui... Mas na mesma hora... Ela fala... Mas o seu amigo ali... Você vê que o Tanashi tá lá no chão. Né? Com o fumegando, assim... O peito fumegando. Ele tá desacordado, assim, no chão. Inclusive, ele tá desacordado. Sua debilidade é desacordado. É, tá desacordado. Eu vou me aproximar dele e vou curar ele com as minhas mãos que curam. O bom é que não tem limite de uso. Beleza. Beleza. Vamos rodar. É mais um de sabedoria. Isso. Ih! Eita! Onde? Ó, tá zerado. Beleza. Beleza. Quanto de cura? É um de oito. É cura ruim. Um de oito é quatro. É quatro. O sabor é quatro. Doze é full, não é não? Ah, doze é full. Doze é full. Beleza. Isso mesmo. Isso mesmo. Joia. Joia. E não só isso. Você sente, na hora que você acorda, Tanashi, você sente que o sangue sombrio, ele foi controlado. Ele ainda tá lá. Ele pode despertar a qualquer momento. mas, ele tá sob controle lá. Esse vai fazer parte da sua jornada. Agora tem o Tanashi do lado negro que conversa o Tanashi do lado branco. Ah, do lado da foto. O Tanashi. Vai ficar cinza. É. Vai ficar cinza. É. Então tem isso. Só pra deixar uma semente de narrativa mais pra frente. Mas ele tá sob controle. Tá lá. Você sente dentro de você, no seu sangue, que tá sob controle. E nisso, a gente terminou aqui. Então vamos fazer o epílogo. Vamos fazer o epílogo do que que aconteceu. Então, o que que aconteceu em seguida? Aí o controle narrativo é todo de vocês. Né? Vocês foram lá ver se o Pitabe tava vivo? Então vamos rolar uma rolagem de sorte. Seis pra baixo, ele acabou sendo morto pelos trolls contaminados. Acima de seis, de sete a nove, ele tá todo detonado, mas tá vivo. O discípulo do Tanashi tá vivo. E acima de dez, ele tá vivo. Vocês encontram ele são e salvo. Lá dentro da jaula. Então o que vai rolar? Rola o Tanashi, né? Discípulo dele. Rola aí, Tanashi. Que ele é seu discípulo. Rola a rolagem de sorte. Ai. Onze. Ah! Onze. Tá só e salvo lá. Tava lá dentro da gaiola preso. Ele tava lá na gaiola. Os trolls prenderam ele lá dentro e fugiram. Ele só tava passando fome, mas não. E ele tava lá passando fome. Não, a minha frase quando eu falo pra ele, quando eu abro a jaula e aperto a mão dele, é hoje não. Hoje não. Mestre! Você vai assim, mestre! Muito obrigado, mestre! Vamos lá. Eu sabia... Eu fiquei aqui rezando pra Deusa me ajudar e a Deusa me enviou o meu mestrinho querido. Muito obrigado, mestrinho. Clique, clique, clique. Eu aproveito e falo do buchidor. A sua coragem de salvo. Clique! Aí ele dá uns beijinhos na Clique também. Ah, ele ensina o buchidor. Eu falo assim, pois é, mestre! Eu quase desisti, eu quase achei que eu ia morrer. Eu não confiei no buchidor. Eu chego pra cá, Clique, e falo, como prometido, expulsamos o verme que anda e sua namorada ainda foi salvo. Beleza. E aí, no epílogo, o que aconteceu nos dias seguintes? Vocês podem contribuir. O que vocês acham? O que aconteceu? Então, com certeza o Jonas chegou lá com o pessoal, né? Ah, é? Ele tava vindo. O Jonas tava vindo, chegou lá com o pessoal. Creio eu que ele chegou lá, começou a fazer um interrogatório com a gente. Isso, na ativa doceza. A gente sempre fez um... E aí, o que os guardiões fizeram com o zigurate do escaravelho? A rainha tá muito traumatizada, tá totalmente traumatizada, entendeu? E talvez o zigurate pode até morrer, acabar essa... Fechar tudo. Eu acho que os guardiões, por ter uma fórmula também nos guardiões, eu acho que provavelmente os guardiões vão meio que assumir ali o controle da colônia até restaurar, né? Até restaurar a colônia. E vai pedir ajuda de vocês. Ah, com certeza, vai pedir o nosso apoio, já que a gente meio que ficou com um laço ali com eles ali. Eu permaneci na ordem dos seus, porque eu fiquei com essa questão sombria, né? Então, na verdade, eu tô lidando com isso de uma maneira... Tô buscando meditação, tô buscando aprender, tô tendo alguns sonhos estranhos, então, na verdade, eu tô trabalhando essa questão. Fiquei bastante isolado. E aí você começa a escutar. Às vezes você, quando você tá na meditação, o sangue sombrio começa a falar pra você, ele fala assim, eu tenho poderes pra te dar, deixe-me dar novos poderes pra você. De vez em quando ele fala isso, entendeu? E ele até demonstra, assim, né? Sei lá, aumenta a sua força na hora que você tá treinando, né? E aí você tem que decidir se você deixa essas ampliações ou não. Se você quiser que não, aí você trava e afasta. Não, eu vou travar. Eu vou travar, só que eu permaneci... Eu tô bastante contemplativo. Tá. Beleza. Você tá nessa luta interna. E aí, e o Gael? O Gael também tá tentando se recuperar, né? Porque ele apanhou bastante, assim, ele foi curado lá pela espada, mas... Gael, você vai tentar descobrir pra onde foi o verme que anda? É, vou tentar descobrir. Mas, senão, eu não sei como, como é que eu vou? Não, tem várias vilas. Você pode ir na vila de Whipden, você pode sair perguntando, né? Tentar investigar. Então tá, então é isso que o Gael vai fazer, investigar sobre pra onde que ele foi. Saber mais sobre ele. Saber mais sobre o verme que anda, beleza. Então, jóia, então a gente termina aqui mais esse episódio, né? E muito obrigado a vocês que estavam assistindo. Espero que vocês tenham gostado bastante. A gente gostou bastante. E aí temos aí, né, a apresentação do grande vilão da campanha, o verme que anda. Onde é que será que ele anda? Ah, onde anda o verme que anda? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Abraço. Excelente, excelente. Valeu, galera. Abraço. Muito bom. Valeu. Tchau, 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 tchau.